uso de crack e outras drogas, trabalho da Previdência e da Assistência Social e Defesa dos Direitos da Mulher, na segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, então, registra a presença aqui. Nós estamos falando dos remotamentos, estão aí? Ok. Isso. Registra a presença dos nobres companheiros e companheiras. O deputado Celinho, do Citro Cel, o deputado Mauro Tramonte, o deputado Betão, que faz parte dessa comissão, o deputado André Quintão, o deputado Coronel Sandro, que também compõe essa comissão, a deputada Beatriz Serqueira, que está presencialmente, e o deputado Zé Guilherme, que também está presencialmente. A presidência declara também que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões. A finalidade dessa reunião destina-se à realização do Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas que foi instituído em Minas Gerais, pela emenda à Constituição do Estado, no 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os secretários de Estado e secretárias, dirigentes de entidades da administração direta e indireta, devem comparecer semestralmente a reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição do Assembleia Fiscaliza, realizada entre os dias 23 e 30 de novembro, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas em 2020, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A presidência, então, registra também a presença dos seguintes convidados. Está conosco a secretária Elisabeth Jucá e Melo Jacomet, é secretária do Estado de Desenvolvimento Social. Registramos também a presença de Gabriela Gervasson, rei, chefe de gabinete da CEDESI, de Gustavo Garcia Vieira de Almeida, assessora especial também da CEDESI, da Tatiana Porewax, nome difícil, assessora de comunicação também da CEDESI. Sejam todos e todas bem-vindas a mais essa etapa do Assembleia Fiscaliza. Nós vamos, então, já de antemão dizer que, como vocês viram no início, essa Assembleia Fiscaliza está reunindo diversas comissões aqui dessa casa. Portanto, os assuntos vão ser muito diversos. E, por isso, a gente, tendo em vista a organização dessa audiência, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a senhora secretária de Estado de Desenvolvimento, Elisabeth Jucá, disporá a princípio de 30 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados dos termos da deliberação da mesa, número 2711 de 2019, na seguinte ordem. presidente da reunião, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado ou a deputada que interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Direitos Humanos, através da plataforma Cileges ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberados ao final desta reunião. Passo, então, a palavra para a excelentíssima senhora Elisabeth Juca, que é a secretária de Estado e Desenvolvimento Social, quer disporá de 30 minutos para a sua exposição. Boa tarde, deputada Leninha, que preside essa Assembleia Fiscaliza. Boa tarde, deputados. Boa tarde, deputado Beatriz Serqueira. Boa tarde a todos os deputados que nós estamos assistindo e acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E é muito bom estar aqui para conversar sobre o que o nosso trabalho e trocar ideias e sempre fortalecendo todas as ações que nós, da C10, vamos entregar para os mineiros. Então, eu gostaria de começar, por favor. Pode passar? Então, eu vou iniciar com as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. O primeiro projeto que eu acho que nós temos que falar é do Renda Minas. Esse é um projeto de transferência de renda complementar ao auxílio emergencial do governo federal. Ele está sendo atendido às 984.745.000 famílias em extrema, cadastradas no Cade Único como extrema pobreza. Isso representa 2.782.794 pessoas. E esse auxílio é R$ 39,00 por pessoa para formar o valor da família. Então, uma família de três pessoas vai receber R$ 117,00 por mês por família. Ele é, por favor, volta lá. Ele é uma transferência que acontecerá por três meses, só que nós tivemos problemas no primeiro mês, em função do agente repassador dessa transferência, e por isso a primeira transferência acumulou as duas primeiras parcelas, a de outubro e a de novembro. Nós começamos essa transferência no dia 2 do 11, que foi essa primeira parcela, e iremos fazer a segunda transferência, a última, que representa a terceira parcela, no dia 7 do 12. Por favor. Tudo bem, Marta? Também nesse enfrentamento à pandemia, nós repassamos para os municípios, até agora, R$ 20,726,630, num total de R$ 22,519 mil, que são para os municípios fazerem frente, na assistência social, ao enfrentamento da pandemia. Então, hoje nós já atendemos a R$ 739, porque os outros ainda não completaram os planos de trabalho. E esse é o referente a um recurso da Lei Complementar 173, do Governo Federal, que é o auxílio emergencial do Governo Federal aos estados. Por favor. Nós também capacitamos, na assistência social, fizemos um apoio aos técnicos no município. Fizemos 11.848 pessoas qualificadas dos 838 municípios mineiros. Oferecemos oito cursos à distância, e também produzimos 20 materiais de orientação técnica. Por favor. E uma coisa muito importante que nós fizemos foi a retomada do Núcleo Estadual de Educação Permanente dos SUAS. Já fizemos três reuniões e já foi produzido e publicado o Plano Estadual de Educação Permanente dos SUAS, em Minas Gerais. Isso é muito importante para direcionar toda a educação no Sistema Único de Assistência Social em Minas Gerais. Então, isso foi um ganho e pudemos fazer isso agora na pandemia. Por favor. Também eu queria agradecer a parceria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e emenda parlamentares, que nós conseguimos fazer 50 parcerias e convênios em 42 municípios mineiros, num total investido de R$ 3.610.441,25. Isso foi para atender medidas sócio-assistenciais para enfrentamento ao COVID-19. E foram atendidos públicos, em situação de rua, população idosa e pessoa com deficiência. Por favor. Outra questão também foi a doação de EPIs para instituições de longa permanência de idosos, em parceria com Servas. Nós atendemos 268 entidades de acolhimento para pessoas idosas. E foi fornecido para 12 mil pessoas, entre funcionários e idosos, um kit de proteção individual. E a distribuição foi descentralizada em 13 municípios do Estado. O Estado de Minas Gerais recebeu em doação 146.060 cestas básicas do projeto Fazer o Bem Faz Bem. Então, como nós recebemos doações, nós distribuímos isso para os municípios, através de um termo de adesão. E esse termo de adesão, quando o município aderiu, nós tomamos o cuidado de ter critérios claros e transparentes para quem eles iam entregar essas cestas. Para qual o público que ele ia entregar. Então, hoje, nós estamos num processo, já foi entregue, todas essas cestas, foi um processo em parceria com a Polícia Militar e a Defesa Civil. E os municípios já estão em fase de prestação de contas, da doação dessas cestas. Por favor. Com referência às comunidades terapêuticas, nós demos orientações às nossas 35 unidades atendidas. São as 35 comunidades terapêuticas que são conveniadas com o Estado. Com a elaboração e publicação de uma cartilha de cuidado e recessão social produtiva, um guia informativo sobre a retomada do funcionamento dos grupos de mutua ajuda e o monitoramento dos planos de contingência e relatório dessas 35 comunidades terapêuticas. Por favor. Nós também fizemos uma live que a gente chamou de Ao Vivo Pela Vida, que foi com o objetivo de sensibilizar as famílias mineiras em relação ao uso abusivo de álcool no contexto de isolamento social. E nós conseguimos atingir 350.090 famílias. Por favor. O nosso centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas, ele começou a trabalhar virtualmente. Então, nós tivemos um grupo de prevenção a recaídas com 23 participações, quatro grupos de orientação familiar, atendendo 463 pessoas e tivemos 440 acolhimentos psicossociais via e-mail e telefone. Por favor. Na economia popular solidária, como nós não podemos executar as nossas feiras, nós transformamos a feira online de economia solidária. Para isso, nós tivemos que ter uma parceria com o SEBRAE para que todas as pessoas que trabalham com a economia solidária pudessem aprender a trabalhar com essa ferramenta. Então, nós fizemos seis webinários e 851 inscritos. Essa feira já está no ar, no site, e está sendo muito bons resultados. Uma outra... Por favor. Uma outra questão também que nós desenvolvemos aqui para ajudar na pandemia foi o contrato MG, que ele é uma intermediação de mão de obra do trabalhador autônomo com seus contratantes. Qual que é a diferença desse aplicativo? O que ele faz? Ele tem uma diferença que ele traz a pessoa, o autônomo que está próximo ao contratante, para facilitar o descolocamento, também o contratante pode avaliar o trabalho desse autônomo e, inclusive, negociar preço. Tudo através desse aplicativo. E ele já está em funcionamento e já temos 2.500 autônomos inscritos nesse aplicativo. Por favor. Tudo bem. O CINE. Nós tivemos... Foi implementado o Fale Conosco, que foi essencial nesse momento de pandemia, e tivemos 363,246 atendimentos digitais. Num total de 798,133 atendimentos. Foram ofertados 61.826 vagas de trabalho e foram colocados no mercado de trabalho 14.378. Agora, eu queria dar destaque para esse número. Que o CINE teve 636.292 requerimentos de seguro-desemprego, até o dia 31 de 10 de 2020. Por favor. Nós desenvolvemos também uma cartilha de qualificação à distância, visando incentivar os trabalhadores em isolamento a se qualificar. O que é essa cartilha? Nós oferecemos mais de 550 cursos de qualificação profissional gratuitos à distância, em 19 áreas temáticas, em 47 instituições de ensino, inclusive instituições internacionais. Por favor. Também nesse enfrentamento, acho que essa foi a nossa primeira ação de impacto, foi o Bolsa Merenda. E foi um benefício temporário para alunos da rede estadual de ensino quando ficaram em isolamento social e ficaram sem a merenda escolar. Então, o que nós fizemos? Estamos atendendo 330.389 famílias de pobres e extremamente pobres cadastradas nesse programa. Para cada aluno, nós transferimos 50 reais por mês, por inicialmente quatro meses, depois nós prorrogamos por mais dois meses. Foram transferentes 91.071.700 reais, e isso foi uma parceria junto com o Ministério Público Estadual de Minas Gerais. Por favor. Na política com pessoa idosa, nós fizemos monitoramentos de 108 ILPIs. Produzimos 32 podcasts com um minuto da pessoa idosa. Isso eram vídeos para que as pessoas idosas se motivassem a ficar dentro de casa e como que ela fosse conviver com o isolamento social. Tivemos também o projeto Arte Cuidar, que é apoio psicológico virtual a residentes e funcionários das unidades de acolhimento, com 13 unidades de acolhimento atendidas. E as lives, rede de apoio à pessoa idosa. E produzimos materiais de referência também, e disponibilizados aos 853 municípios mineiros, para recomendação e prevenção do controle de infecções de pessoas idosas em acolhimento institucional. Por favor. Na política para pessoa em situação de rua, nós capacitamos as nossas regionais a apoiar os municípios nessa política de pessoa em situação de rua. e publicamos todo o material de referência técnica em parceria com o COIS Mina Covid-19. Por favor. Também tivemos uma parceria muito importante, que foi o conto de rua emergencial. Foi um projeto em parceria com a Arquia de Ossésio de Belo Horizonte, o Instituto Unibanco, a Secretaria de Cultura, a Fundação Clóvis Salgados, e também, no segundo momento, a Prefeitura de BH, para atendimento a... Foram feitos 56.596 atendimentos a pessoas em situação de rua. A pessoa em situação de rua chegava na Serraria Sousa Pinto. Ela era acolhida, verificaria se ela tinha documento, verificaria se ela tinha sintoma do Covid. E era encaminhado para todas as necessidades que essa pessoa poderia ter naquele momento. Ela ainda está em funcionamento, ainda hoje. Por favor. Política para criança e adolescente. Nós fizemos materiais de referência publicados e disponibilizados aos 853 municípios. Por favor. Política com a pessoa com deficiência. Material de referência publicado e disponibilizado aos 853 municípios. Fizemos também, através da Central de Libras, atendimentos remotos a 885 pessoas. O que é isso? A pessoa com deficiência, que necessita principalmente de surdos, de auxílio para algum serviço, a Central de Libras atende às suas necessidades. E também, em todos os eventos e comunicados e lives do Estado do Governo de Minas Gerais, uma pessoa da Central de Libras esteve junto, fazendo a tradução. A política de promoção e igualdade racial. Produção e publicação de materiais de referência e promoção de igualdade racial, frente à Covid-19, e cinco materiais de referência técnicos publicados e disponibilizados aos 853 municípios. Por favor. Também, para a promoção de igualdade racial, tivemos a distribuição de cestas básicas. Inicialmente, distribuímos 5 mil cestas em parceria com a Defesa Civil. Depois, em função da doação ao Estado das cestas pelo projeto Fazer o Bem, Faz Bem, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Cultura, através do projeto Arte Salva, e distribuímos mais 29 mil e 500 cestas deste projeto Fazer o Bem, Faz Bem. E eu queria dar uma destacada aqui. Todo o projeto foi construído e executado em diálogo direto com a sociedade civil por meio do Conepi e do Conselho Estadual de Políticas de Povos e Comunidades Tradicionais. Política para a Juventude. Nós tivemos divulgação de cursos em AD gratuitos, 12 cursos gratuitos em AD destinados à juventude, disponibilizados no portal CRDH. E capacitação virtual, com o Papo Cabeça, Saúde Mental das Juventudes, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e oficina de imagem. Tivemos 361 participantes, com 1.576 visualizações no YouTube. Por favor. Aí, deputado, já começa a área agora dos esportes. Então, começamos com o GENG virando jogo. Tivemos o objetivo de motivar os alunos, os atletas, os estudantes atletas e demais participantes do GENG, através de pequenos vídeos de atletas, de psicólogos esportivos, de gestores esportivos e de personalidades, reforçando a importância da perseverança e a resiliência no esporte. Essa campanha teve 17 vídeos publicados e tivemos um alcance de 38.421 visualizações no Facebook, 30.768 no Instagram e 1.371 no YouTube. Por favor. Também colocamos o programa Mova Mais. O que é isso? O objetivo é ajudar as pessoas a permanecerem ativas fisicamente e mentalmente, dentro de casa, utilizando o que se tem dentro de casa. Então, tivemos o Mova Minas para adultos, que foram 11 vídeos publicados, com alcance de 3.800 visualizações no Facebook, 2.300 no Instagram, 5.600 no Twitter e 3.800 no YouTube. E tivemos o Mova Minas Recreativo, que foi para crianças e adolescentes, para exatamente motivar a recriação dos pais e das crianças dentro de casa. Foram 16 vídeos publicados, com 4 cartilhas publicadas. Por favor. Tivemos também o Web Esportes, que é voltado para gestores esportivos do Estado, para eles conhecerem as políticas públicas e esportivas do Estado. Fizemos nove vídeos publicados. E a Semana do Conhecimento, que foram palestras sobre o esporte de rendimento. Então, tivemos cinco vídeos publicados e os alcances, tivemos 100 certificados de participação emitidos. E no Web Esportes, mil certificados de participação emitidos. Por favor. Nós também desenvolvemos um documentário, Bolsa Paralímpica, Mudando Vidas, Construindo Histórico, valorizando o esporte paralímpico. Tivemos um evento de lançamento e esse documentário publicado. E a cartilha do esporte consciente, que foram orientações do gradual retorno do treinamento presencial, do esporte, através, seguindo as regras do mínimo inconsciente. Então, foi publicada uma cartilha. Por favor. Também oferecemos mais cursos gratuitos, com mais de 60 publicações, sobre instrução de atividades esportivas para serem realizadas em isolamento. Tivemos 38 cursos indicados, 955 inscritos. Também fizemos ações transversais de fomento ao esporte. No ICM Esportivo, nós atualizamos a legislação e dos procedimentos do ICM Esportivo, de forma a minimizar os impactos da pandemia. Como a alteração do número de reuniões dos conselhos municipais, para conseguir estar no ICM Esportivo, para conseguir a pontuação para o ICMS Esportivo e a prorrogação da data de informações para o ICMS Esportivo. E na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, fizemos uma publicação de editais e seleção dos projetos esportivos, modernizamos a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e fizemos a retomada das atividades presenciais dos projetos. Até aqui, tudo foi para a questão da COVID. Aí eu vou falar um pouco das entregas da CEDESI em 2020 e alguns projetos para 2021. Por favor. Eu queria reforçar aqui o projeto estratégico da CEDESI, que é o projeto Percursos Gerais Uma Trajetória para a Autonomia, que é um programa em resposta à redução das múltiplas formas de vulnerabilidade, com propostas estratégicas nas diferentes áreas do Estado e também com outros parceiros, nos 73 municípios de IDH abaixo de Minas Gerais. Esse projeto, ele é construído com cada município, através da primeira etapa, é um mapa falado, que você vê as necessidades daquele território para aquelas pessoas vulneráveis. Então, nós já fizemos o mapa falado de 16 municípios em Teófilo Otônio e já fizemos acordos de cooperação assinados com as 16 prefeituras da região de Teófilo Otônio. Já fizemos nove acordos de cooperação assinados com as prefeituras da regional de Salinas e um planejamento local realizado na regional de Teófilo Otônio, apresentando os projetos que serão executados em cada município a partir do mapa falado. Nós esperamos que a partir de dezembro, agora, a gente já possa ir para o território, lógico, com toda segurança, para dar mais fôlego nesse projeto, não é, deputado? Que é um projeto que nos é muito caro. Por favor. Fizemos, tivemos também a Semana Estadual de Prevenção com as Drogas, que nós fizemos cinco lives com temática relacionada à cultura, à espiritualidade e ao esporte como fatores de prevenção do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas. E o tema, a chamada da semana foi Eu Acredito é na Rapaziada. Por favor. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, nós fizemos também uma live como parar de fumar em tempos de pandemia da COVID-19. Essa live foi realizada em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde. Por favor. Também fizemos, pode passar, uma questão de prevenção, álcool e direção não combinam. Também foi uma parceria, uma live realizada com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Polícia Militar de Minas Gerais, tentando conscientizar as pessoas que álcool e direção não combinam. Por favor. nós também trabalhamos com a prevenção, uso aburgo de álcool, tabaco e outras drogas, com procedimentos com as 35 contratadas comunidades terapêuticas. Nessas comunidades terapêuticas, a gente tem dois tipos de contrato. A gente tem um contrato de prevenção e o contrato de reinserção social e produtiva. Na questão da prevenção, foram realizados 15.006 procedimentos. e a meta de 2020 era 19.200 procedimentos. Por favor. Na parte de reinserção produtiva, foram realizados 23.485 procedimentos com uma meta de 4.800 procedimentos. Na área também do cuidado e tratamento, nós disponibilizamos 3.184 vagas nas comunidades terapêuticas, em janeiro e outubro de 2020. E a meta é 4.428. Mas, em função da pandemia e do distanciamento social, nós tivemos que diminuir um pouco as vagas ocupadas. E nós estamos trabalhando muito para o fortalecimento da descentralização da política sobre drogas para os municípios, para que eles entram também nessa política. E aí nós já fizemos celebração de termos de fomento ou eu colaboração em 31 municípios. O CREAD, que é o Centro de Referência de Tabaco e Outras Drogas, nós fizemos 162 acolhimentos psicossociais de avaliação de risco, procedimento de retorno e informações diversas. Uma capacitação que se chama CREAD e Restaura para 28 técnicos. 18 reuniões de grupos de orientação e reflexão no espaço CREAD, envolvendo 162 participações. 52 reuniões em grupos de mutua ajuda no espaço CREAD, envolvendo 1.096 participações. E uma palestra realizada com jovens e aprendizes, totalizando 102 participações. Com a economia popular solidária, antes da pandemia, nós realizamos duas edições da feira na cidade administrativa e fizemos duas feiras regionais nos municípios de Barbacena e Pedra Azul. Depois veio a pandemia, nós começamos a trabalhar, então, com as feiras online. Por favor. Nós também estamos trabalhando muito no monitoramento e articulação de oportunidades de trabalho. esse painel de monitoramento do trabalho é um painel que a gente monitora quais são as profissões, aonde tem vaga, diuturnamente, para a gente oferecer à sociedade e divulgar essas vagas. O monitor no mercado de trabalho, a gente faz análise instantânea, dinâmicas interativas do mercado de trabalho em Minas Gerais. E uma coisa também que foi muito importante foi a criação do Fundo Estadual do Trabalho. e todo o recurso do antigo FAT vem para esse Fundo Estadual do Trabalho e o repasse agora vai ser fundo a fundo com um plano de ação aprovado. E também foi muito importante o Fale Conosco do Cine, onde tivemos 23.656 atendimentos. Na educação profissional, eu queria dar um destaque no mapa de demanda por qualificação profissional. Isso foi um estudo que a Secretaria de Desenvolvimento Social elaborou através da Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda e que ele foi apoiado e hoje é utilizado pelo MEC. Então, nós estamos elaborando mapas para as 27 unidades da federação. Nós desenvolvemos metodologia, elaboramos estudos diagnósticos para identificação de demanda por educação profissional. essa metodologia está sendo muito reconhecida e disseminada pelo MEC. E os resultados regionalizados cobrindo 137 mesos regiões do país. O que significa? Esse estudo tem a importância de você direcionar a qualificação profissional exatamente aonde o mercado está contratando. por favor. Também repactuamos os saldos remanescentes da Bolsa Formação, que era o antigo Pronatec, que agora virou novos caminhos. Então, nós conseguimos manter, reprogramar 17.648 vagas a serem ofertadas em 2021 para 2023 em 440 turmas, num total de 69 milhões e 700 mil reais. por favor. Uma coisa que nós também estamos desenvolvendo e que é uma demanda crescente do mercado são profissionais de tecnologia de informação e comunicação. Então, nós fizemos um estudo de emprego nesse setor e vimos que 13 municípios mineiros têm indicação para desenvolver essa qualificação profissional onde tem muita demanda. Então, oito cursos de qualificação profissional no eixo de formação foram elaborados em 49 turmas e vão ser oferecidas 1.960 vagas de 2022 a 2023. Por favor. Aqui nós temos 11 termos de convênio e de fomento em acompanhamento e execução de termos para oferta de vagas em curso de qualificação profissional referente a 1.340.76 todo via emenda parlamentar. Por favor. Na política para as mulheres nós fizemos 1.948 atendimentos no CERNA. Capacitamos 21 crianças, capacitamos 4 creios regionais, fizemos um material de referência e fizemos duas referências técnicas publicadas em todos os municípios. E aqui também eu quero destacar a implementação do sistema integrado de monitoramento e avaliação mulher em 13 equipamentos de atendimento a mulher em situação de violência doméstica. Esse sistema é importante, a importância dele não é só a ferramenta, mas é a metodologia que você acompanha onde essa mulher está sendo atendida e se está sendo atendida dentro da rede. Ele ainda, 13 equipamentos ainda é muito pouco, mas a nossa expectativa mais adesão de todos os equipamentos onde há atendimento em mulheres em situação de violência tanto públicos quanto do terceiro setor sejam ligados ao cima para a gente conhecer como essa mulher está sendo tratada e está sendo acolhida em todas as redes. Por favor. Eu não podia deixar de falar do CEDH, deputada Lenin, que é uma política de monitoramento e avaliação em direitos humanos. Foi lançado no dia 5 de 3 de 2020. Ele já teve 91.106 acessos realizados no portal e já temos esse sistema estadual em redes em 134 municípios. E 67 entidades já estão implantadas, sendo 24 equipamentos não governamentais e 43 equipamentos governamentais. Nós precisamos ainda expandir muito para essa ferramenta, que é uma ferramenta, além de ser uma ferramenta, é uma metodologia que possa transformar informações, monitoramento e avaliação de violações de direitos e como toda a rede está trabalhando essa violação de direitos. Esse é um projeto e ele está sendo iniciado agora, mas que para nós ele é de suma importância para acompanhar e tentar mitigar essa violação de direitos com informações. Política para crianças e adolescentes. Nós tivemos ampliação do acesso à documentação básica. Nos 16 municípios de IDH abaixo da regional de Teófilo Otônio, nós tivemos oficina de acesso à documentação básica. Tivemos 67 unidades interligadas de registro civil com 18.721 certidões de nascimento emitidas em 2020 pelas unidades interligadas. Nós tivemos três unidades interligadas de registro civil em 2020. Uma no município de Extrema, uma de Cataguases e sexta-feira em Três Corações. Também para criança e adolescente, nós fizemos um curso de formação em conselheiros titelares e conselheiros de direitos que tiveram 5.500 pessoas inscritas na modalidade em AD em duas turmas. E capacitamos, certificamos 1.048 pessoas na introdução do uso do CIPIA, que é o Sistema de Informação para Infância e Adolescência que tem abrangência nacional, e que é muito importante a utilização de todos que mexem com crianças e adolescentes desse sistema para eles subsidiar e criar políticas para crianças e adolescentes. Oi. Nós tínhamos combinado de a gente meia hora. Isso, vamos lá para concluir, a gente passa para os deputados. Está ótimo. E aí depois, se no final, se tiver algum slide ou alguma política que não foi abordada pelos deputados, a gente concede mais tempo para você apresentar. Pode ser? Sim. Pode concluir, por favor. Vão ficar algumas políticas sem eu conseguir falar, mas eu posso falar durante as respostas, mas eu não poderia deixar de falar sobre o Fundo Estadual do Idoso. Nós estamos com o edital para apresentação de projetos do Fundo do Idoso. É o primeiro edital para execução desde a criação desse fundo e que foram 21 projetos submetidos e 16 projetos classificados. Nós já captamos aproximadamente 3,5 milhões para 2021 para execução desses projetos. Mais à frente, eu continuo nas outras políticas. Obrigada. Muito obrigada, secretária Elisabeth Jucá. A gente registra ainda a presença remota do deputado Zé Reis, obrigada pela presença, a deputada Ana Paula Siqueira, que também está acompanhando remotamente essa audiência, e a Laura Serrano, que está aqui conosco presencialmente. e o deputado também, doutor Jean Freire, que também está acompanhando de forma remota essa audiência. Nesse momento, então, eu vou passar, então, para os inscritos que vão dispor de até 3 minutos para as interpelações. Então, por ordem de inscrição, eu falo, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, depois o deputado Zé Guilherme, que preside também a Comissão do Esporte, a deputada Ana Paula Siqueira em seguida, depois o deputado Betão, em seguida o André Quintão, depois a Beatriz Serqueira e depois a Laura Serrano. Até o momento, são esses parlamentares inscritos e a gente, então, começa, conforme nós falamos anteriormente, a gente tem 3 minutos, aí depois a secretária de esporádio de 2 minutos para fazer suas considerações. desculpa, deixa eu só voltar aqui na regra que a gente leu. Cada deputado terá um prazo, então, eu tenho um prazo de 3 minutos, depois a secretária tem mais 3, depois eu posso ter 2 minutos ainda para fazer as considerações a partir da resposta. Bom, como a gente falou anteriormente, essa secretaria, ela é uma secretaria que abarca os diversos problemas sociais existentes no Estado desde política para a pessoa idosa, jovens, mulheres, enfim, povos e comunidades tradicionais. Uma das coisas que a gente vem discutindo nesse ano de pandemia foi como garantir primeiro acesso à água, as comunidades mais distantes, num período em que não só ter água para o consumo, para produzir alimento, mas também para a higiene em tempos de Covid. Eu pergunto um pouco, e a gente sempre falou que essa secretaria tinha um papel muito importante de articular as várias outras secretarias no sentido de liderar processos para garantir isso, que era uma tarefa importante. Então, eu pergunto sobre essa questão da água potável, principalmente as comunidades mais distantes, como é que vocês têm trabalhado com isso? Uma outra coisa que a secretária já abordou, que é com relação às cestas básicas, a gente está vivendo a segunda onda da pandemia, e segundo os dados de ontem, a gente está voltando ao índice de transmissão do mês de maio. Então, a gente, olhando 2021, com o possível término do auxílio emergencial do governo federal, com o possível aumento do desemprego, mas principalmente com as dificuldades que as comunidades mais pobres estão vivendo, como é que está se pensando a estratégia de garantir, não só para a sede dos municípios, que é uma grande crítica às vezes. A cesta básica chega na sede do município, mas não consegue chegar nas comunidades mais distantes, por conta de logística, por conta de acesso. Então, eu queria saber também como é que está se pensando em garantir segurança alimentar para as comunidades mais pobres. E, por final, o CEDH é um projeto importante que tem esse objetivo de fazer estabelecer um conjunto de atores governamentais e não como ferramenta de fortalecimento para garantir direitos. A região que a gente sabe que está implementando na fase inicial é a região do Mucuri. E a gente sabe que em outras regiões do Estado que apresenta muitas fragilidades do ponto de vista da violência, principalmente contra o povo do campo. E a gente sabe que nós estamos acompanhando um pouco esses índices e queria saber qual é a previsão quanto ao início das ações do CEDH em outras regiões. E, por fim, secretária, aquela velha história de que, no tempo de pandemia, a gente queria despejo zero nesse Estado. E a gente teve alguns problemas de ameaça de despejo, de concretização de despejo. Essa história da mesa de diálogo que tem que acompanhar os diversos conflitos que a gente tem no Estado e que, em tempos de pandemia, a gente não conseguiu, de certa forma, dar uma musculatória maior no debate político no sentido de não permitir nenhum despejo nesse período. Eu queria saber como é que nós estamos pensando também para os desafios que nós temos pela frente com relação à mesa. Obrigada. Deputada, primeiro, não deu tempo de falar, mas, assim, nós também estamos numa questão hoje, nós já conseguimos um recurso para alguns poços artesianos. E eu deveria ter ido a Brasília essa semana, em função da Assembleia, levar um projeto para a Funasa, exatamente também para a questão de poços artesianos e fossas sépticas, exatamente para essas regiões. Então, nós estamos trabalhando com isso. Hoje, eu já tenho recurso para 50 poços e mais 20 já estão em execução. E nós também estamos tentando viabilizar quanto porque nós achamos que a água potável, não só para a pandemia, mas também para a agricultura familiar, para toda a sua subsistência, é necessário. Pensando na estratégia de segurança alimentar, nós estamos pensando, começando, a gente está desenvolvendo a questão da semente crioula. Até para uma questão de, além de segurança alimentar, também gerar alguma coisa, renda para essas famílias. Então, nós já estamos com, nós temos um recurso de emenda parlamentar para começar a fazer esse projeto. Estamos esperando essa liberação. Com o CDH, eu dependo muito dos municípios e das entidades, nós estamos fazendo essas articulações, aderirem ao CDH para a gente poder acompanhar mais essas questões de violência. Nós trabalhamos quanto isso, mas um projeto de articulação nesse momento de pandemia, ele está acontecendo, mas não no ritmo que nós gostaríamos. Então, nós estamos conversados para a adesão das prefeituras, das instituições ao CDH, mas não está na velocidade que estamos. A mesa de diálogo, ela continua funcionando. Ela continua mesmo na pandemia, virtualmente. Nas questões que aconteceram no meio da pandemia, já foram algumas coisas transitadas e julgadas por ordem judicial. o que nós temos que fazer atuar agora é anterior da ordem de execução, porque depois que executa a ordem judicial, fica difícil nós trabalharmos, porque foi-se tentado tudo e não se foi conseguido. Então, nós precisamos fortalecer a mesa de diálogo nessa conversa antes, anterior à decisão da ordem judicial. Então, nós estamos conversando, ela continua funcionando virtualmente. atualmente. Obrigada, secretária. Eu tenho só mais dois minutos para questionar. Eu acho, do ponto de vista da apresentação até então, há muita coisa produzida, muito material, muita live, que eu creio que, por conta da pandemia, de fato, essa era a única fórmula ou ferramenta que se tinha para chegar. Então, a nossa preocupação se estende para 2021 nessa perspectiva. Nossa primeira preocupação é garantir alimento, segurança alimentar e água como dois elementos importantes na garantia dos direitos humanos, entendendo que todos indígenas, povos tradicionais, idosos, jovens, pessoas em situação de rua, dependentes químicos, todos esses grupos de pessoas, de fato, precisam ter uma segurança alimentar e estar de pé para lutar e seguir firme enfrentando os desafios que tem. Eu espero que, do ponto de vista mesmo de resultados, que a próxima Assembleia Fiscaliza a gente consiga, de fato, para além das publicações, das lives, que a gente consiga trazer dados como você está bem trazendo, porque eu acho isso bastante positivo, objetivamente, fazer 50 postos artesianos, eu imagino que seja para a região semiária da Mineira, talvez trazer isso de uma forma mais detalhada qual região, no sentido da gente monitorar então a política e no sentido da gente também fazer o controle social, que é um pouco a nossa função. Muito obrigada, secretária. Eu passo então a palavra para o deputado Zé Guilherme, que disporá de três minutos para fazer também sua questão inicial. Obrigado, deputada Leninha, cumprimentando as deputadas Laura Serrano e Beatriz Serqueira que se encontram aqui, a nossa secretária Elisabeth Jucar e todos os deputados e as deputadas que estão online e o público em geral que nos assiste pela TV Assembleia. Secretária, eu tenho batido na tecla que a sua secretaria ela ficou super povoada. São problemas muitos complexos em que você tem que enfrentar e tratar. O que a gente falou tudo até pela sua explanação é muita coisa acontecendo. E desde o início também eu não entendi por que o esporte foi alocado na sua secretaria. eu acho que o esporte foge um pouco dessa questão tão complexa que a secretaria tem que ser tratada aí à frente. Mas eu queria saber indagar de você, secretário. Na terça-feira passada, no dia 24, você até tocou nesse assunto, a CEDESI divulgou uma lista de aprovados, reprovados e selecionados no programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico nas modalidades paralímpicas. Pergunto, há algum plano de retomada dos treinamentos? Como ficou a situação desses atletas durante os últimos meses? No dia 18 também, a Subsecretaria de Esportes divulgou o resultado final dos municípios selecionados para execução do programa Geração Esporte 2020-2021. Há previsão de retomada desse programa? Foi realizada no dia 19 de outubro a Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, em que foram discutidas políticas públicas para a juventude. Quais foram as principais propostas levantadas no evento? E o que foi feito em prol das pessoas com deficiência durante a pandemia do Covid-19? em parceria com a Secretaria de Educação, houve alguma adaptação feita para que os alunos deficientes conseguissem ter acesso às aulas remotas? Secretária Sanzi, da sua resposta, a gente queria registrar também, de forma presidencial, o deputado Ulisses Gomes, que está aqui conosco, de forma remota, a deputada Celise Laviola e a deputada Andréa de Jesus, que compõe a Comissão de Direitos Humanos, mas preside também a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Então, vamos lá, deputado Zé Guilherme. A questão do Bolsa Atleta, nós dependemos muito, nós já estávamos fazendo aquela cartilha do esporte consciente, era exatamente prevendo a retomada. Agora, com essa onda, nós não sabemos, porque ela também, o esporte consciente, também é definido em ondas. Então, no verde, começa já um treinamento, com distanciamento, com tudo. Agora, retomando, nós vamos ter que entrar na mesma questão do Minas Consciente. A geração esporte, nós também suspendemos, inclusive, alguns convênios já com os executores da geração esporte, nós preferimos suspender os convênios e voltar em 2021. Então, a nossa intenção, todo o nosso planejamento é o retorno já em janeiro de 2021, mas vai depender também do Minas Consciente. Aliás, quase todos os projetos da SEDES, que nós lidamos com pessoas e precisamos trabalhar pessoalmente, eles estão previstos para voltar em janeiro de 2021. Mas a gente não contava com essa nova onda, essa nova onda de COVID. Então, nós estamos já pensando como que vamos fazer e como podemos fazer e com que segurança podemos fazer. Quanto aos alunos de deficiência, nós foram, foi sim trocado uma ideia junto com a Secretaria de Educação, uma conversa da Coordenadoria de Assistência, para ver como ia ser, se dá. Mas, assim, uma ação mais efetiva, não. A Conferência da Criança e Adolescente, realmente, eu não tenho aqui o que foi feito, mas eu posso mandar para o senhor logo na próxima, amanhã, eu posso mandar o que é isso, porque são muitas pautas e eu realmente não tenho ela aqui agora. Ok, secretária, eu entendo a sua explanação, estamos vivendo um ano muito atípico, mas peço com o maior carinho a preparação para essa retomada do esporte no Estado de Minas Gerais. É muito importante, nós estamos muito defasados nesse setor e é preciso que a gente esteja preparado para essa retomada. Somos 853 municípios, o Estado é imenso, temos diferenças muito fortes no nosso Estado e espero que a gente tenha, possa preparar essa retomada. E, mais uma vez, secretária, todas as vezes que eu encontro com você, eu digo, não sei como é que você aguenta tocar essa sua secretaria. É muita coisa para você, os assuntos são muito importantes, os assuntos são muito sérios e você é só um. Muito obrigado pela sua explanação. Obrigada, deputado Zé Guilherme. Eu passo a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira, que também disporá de três minutos para sua interpelação. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, secretária, Lisabete Jucá. Boa tarde, Leninha. E boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui na nossa Assembleia, né, mais uma edição do Assembleia Fiscaliza. Secretária, de fato, eu tenho que concordar aqui com o meu colega deputado Zé Guilherme, são muitos assuntos, muitas políticas na sua secretaria, políticas que da minha vivência e da minha presença na vida pública chamam muito a atenção porque são as que estão mais voltadas para garantir direitos e para a busca da dignidade da pessoa humana. Eu vou te fazer aqui perguntas sobre três aspectos sobre a política para as mulheres. Eu queria começar dizendo o seguinte, primeiro, parabenizar pelo comprometimento com a regulamentação da Lei 23.680, que é a lei que busca implementar o Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica aqui no Estado, uma legislação que surge um projeto de lei que eu apresentei aqui na casa, e nós já fizemos algumas reuniões conjuntas buscando inspirações em projetos, como vimos no município de São Paulo, no Distrito Federal, e eu queria ver a oportunidade aqui de saber se nós avançamos algo mais depois daquelas últimas conversas que tivemos e se já temos uma previsão da efetiva implementação do Banco de Empregos. A segunda pergunta, eu também, nesse mesmo, nessa mesma seara da construção de busca de soluções e de ampliação de oportunidades para essas mulheres vítimas de violência, vem aí um ofício à Secretaria pedindo uma análise sobre a possibilidade da instalação de um posto CINE aqui na Assembleia, que eu acho que facilitaria, inclusive, o atendimento a essas mulheres. Eu queria saber se houve um retorno, se houve uma análise, se há alguma possibilidade. pensando na política de crianças e adolescentes, eu quero perguntar, eu acompanho essa pauta muito de perto, inclusive sou uma das coordenadoras da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, estamos acompanhando agora a discussão da implementação da congestão nas unidades sócio-educativas de internação e também questionamentos sobre possíveis violações de direitos humanos, inclusive teremos uma audiência no próximo dia 14 de dezembro para tratar esta pauta. Qual vai ser o papel da CEDES ou qual está sendo o papel da CEDES no acompanhamento desse processo de congestão, dado que tem aí integração com as políticas? Um outro aspecto é em relação à questão da segurança, eu ouvi aqui a questão da semente crioula, mas eu queria saber se está sendo pensada em uma reedição da Bolsa Alimentação para esses nossos alunos da rede estadual. E queria saber também na política de juventude um pouco mais detalhadamente quais são os projetos pensados para a empregabilidade, para a qualificação dos jovens, especialmente eu fiz uma live essa semana, semana passada, onde a juventude negra questiona muito essa questão das oportunidades que o Estado não está chegando até eles com oportunidades reais. E a última política que eu quero também trazer é que é a política sobre drogas, que é uma política transversal, que inclusive no primeiro debate que eu fiz eu acho que ela deveria estar alocada em outra secretaria, na Secretaria de Governo que tem uma transversalidade maior, mas eu queria saber se é possível pensarmos numa ampliação desses cursos EAD feitos nos conselhos dos conselhos municipais de política sobre drogas. Queria saber se é possível se a gente poderia deixar aqui estabelecido um compromisso nesse sentido de qualificar e de formar esses conselheiros. E a segunda pergunta é em referência ao CREAD, nós fizemos uma audiência pública há poucos dias atrás, discutimos a questão do reflexo do consumo de álcool agora na pandemia que aumentou e perguntei o que foi feito e o que está se pensando em fazer para esse atendimento a essas pessoas que aumentaram o consumo que agora estão fazendo mais uso do álcool nesse momento da pandemia. A CEDES já está pensando em alguma ação CREAD para essas pessoas. E para finalizar, duas perguntinhas como é que anda o plano mineiro sobre drogas e se temos notícias do Fundo Estadual de Prevenção Fiscalização e Repressão ao uso de entorpecentes. Obrigada, secretária. Boa tarde, deputada Ana Paula. Então, vamos lá. O Banco de Desemprego nós já estamos construindo e já estamos em conversas bem adiantadas para a gente organizar essa questão da empregabilidade das mulheres vítimas de violência. E também discutindo com a Secretaria de Trabalho, nós estamos começando isso dentro do governo, essa conversa dentro do governo para depois sair para as empresas. Quanto ao posto do CINE, eu até perguntei aqui porque dentro da Assembleia tem um posto do CINE, pelo que eu sei. eu vou até verificar o que aconteceu com esse posto do CINE porque a informação que eu tenho que tem no posto do CINE. Quanto à questão de todo esse movimento de criança e adolescente, eu acho que a CEDESI tem que participar e ela tem, além de apoiar, ela tem que ser articuladora desse processo também e monitorar junto com todas as instituições envolvidas. Quanto à questão do Bolsa Merenda, hoje nós não temos recurso para a continuidade do Bolsa Merenda. Eu não sei o que será depois em janeiro. Neste momento nós não temos recurso. Quanto à questão da juventude, toda essa questão desse recurso de repactuação é exatamente para essa juventude necessitada e que precisa de oportunidades. A senhora me falou uma coisa que eu acho que é um alerta para nós. Nós estamos fazendo muito e às vezes nós não estamos chegando às pessoas que realmente nós queremos atender. Então, hoje a gente tem esse todo esse mapa de demanda. Temos também uma demanda por TI, mas a gente também tem que qualificar todas essas pessoas, essa juventude nossa, que nós trabalhamos, para essas oportunidades reais. depois eu queria inclusive conversar melhor com a senhora para entender melhor essa questão. Quanto à política sobre drogas, é possível sim a gente fazer um curso em AD para os conselhos municipais de política sobre drogas. O CRIAD hoje, ele está preparado, nós estamos trabalhando com atendimento virtual no CRIAD para esse atendimento ao aumento do consumo de drogas e estamos nos preparando para quando ele voltar presencialmente, porque sabemos que a demanda vai aumentar. Quanto ao Plano Mineiro de Política sobre Drogas, nós estamos instalando no início de dezembro agora uma Câmara, uma Câmara Intersetorial dos órgãos governamentais para elaborar esse projeto para ser encaminhado, discutido no Conselho e com isso na nossa expectativa que até junho de 2021 esse plano esteja pronto e aprovado. Então, eu acho que é mais ou menos isso e assim, eu acho que essa questão de política sobre drogas é muito cara, eu acho que a gente tem que fortalecer todas as nossas redes ou esse plano ele é essencial inclusive para orientar os municípios a elaborarem os seus planos e conduzir uma política articulada. Muito obrigada. Ana Paula, dois minutos. Eu queria ainda saber notícias sobre o fundo, o FUNPREM. Desculpa, deixa eu responder sobre o FUNPREM. Nós estamos já conversando com a secretaria da SEJUSP e também para já acabar a formatação desse fundo que para nós ele é essencial para a política de prevenção contra as drogas. então ele já está caminhando essa questão da pandemia ela ficou um pouco parada mas nós já retomamos a questão do fundo. Obrigada e desculpa. Nós, secretária, obrigada. E sobre a questão do poço do CINE, o poço que nós temos aqui na Assembleia é o poço do PROCON e o CINE seria essa outra possibilidade. A gente tinha ficado de avaliar a questão dos recursos, dos investimentos, da estrutura humana para participar. Mas eu acho que ele atende parte do CINE, sim. Eu vou até verificar quanto a isso. Sim. E eu queria agradecer, secretária, pelas colocações e afirmar aqui a necessidade de fazer com que as políticas possam de fato chegar na ponta para que as pessoas que precisam se sintam atendidas pelo Estado eu tenho também essa percepção às vezes está se fazendo muito mas não consegue chegar ali na ponta e a gente precisa encontrar esse eixo para que de fato as pessoas se sintam contempladas. Em relação ao fundo nós já estamos aqui na tem mais uma edição do Assembleia Fiscaliza essa foi uma pergunta que eu fiz na primeira edição e que até hoje a gente vem tendo muita dificuldade. lembrando que o fundo é muito necessário para nos permitir gerar as ações de prevenção contra o uso das drogas. Então pedi uma atenção para que a gente possa no começo do ano que vem ter esse fundo regulamentado que eu considero ele fundamental essencial e indispensável para que a gente possa fazer a política de prevenção com mais foco e prioridade na pauta de drogas. Muito obrigada a todos e a todas. Deputada, só um minuto deputada. eu gostaria de informar que o FUNPREM já tem um projeto de lei aqui na Assembleia que faz alteração de todo o novo para o novo FUNPREM. Eu gostaria também de pedir uma agilidade aqui da Assembleia para a gente aprovar o mais rápido possível que é essencial para nós como a deputada disse. Obrigada. Obrigada, secretária. Vamos ouvir então o deputado Betão que a mente disporá de três minutos. Boa tarde, Presidenta Leninha. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, deputado. Obrigado. Boa tarde, Elisabeth Chucar, nossa secretária e a todos os deputados e deputadas que estão aqui acompanhando e a toda a população que acompanha pela TV Assembleia. O Beto Chucar, eu queria saber como tem sido feito o acompanhamento dos centros de referência em Minas Gerais. Nós sabemos que lá que são a entrada de muitas demandas sociais e praticamente um raio-x dos problemas sociais. Eu solicitei, inclusive, já está aprovado o requerimento para uma ida até a CEDESI, fazer uma visita e discutir atual situação de quatro centros, os centros de referência em Juiz de Fora, Montes Claros, Alfenas e Teloflotone. Eu acompanho muitos centros de referência de direitos humanos aqui em Juiz de Fora. E tem percebido assim que o governo tem dado, talvez, uma pouca importância aos centros de referência. Eu queria que você pudesse explanar um pouquinho sobre isso. Boa tarde, deputado Betão. o centro de referência, nós estamos fazendo um estudo e uma análise também da forma que nós atuamos com eles. Porque, na realidade, eles fazem um plano de trabalho e realmente nós ficamos um pouco distantes deles. E ele é o nosso olhar dentro do território. Então, nós estamos fazendo essa nova avaliação, nós vamos ter que fazer um novo chamamento público porque os contratos vencem agora, os convênios vencem agora, e com o formato desses centros de referência estarem muito mais próximos à CEDESI. Então, nós já estamos começando a providenciar isso, porque essa informação e esse feedback de todas essas informações do centro de referência naquela região é essencial para nós. Então, isso já está sendo construído e agora, no início, acho que é janeiro ou fevereiro, nós devemos estar fazendo um novo chamamento público para os novos centros de referência em direitos humanos. Deputado Betão, dois minutos. Ok, Elizabeth. Além dessa questão, vem chamando atenção também, alguém tocou no problema, só a questão dos despejos que têm sido feitos. Na semana passada, nós presidimos uma sessão da Comissão de Direitos Humanos a respeito de um despejo que ocorreu em Diamantina, feito pela Prefeitura, não apresentando qualquer tipo de documento que permitisse aquele despejo em plena pandemia. E nós acionamos a mesa de diálogo e acho que esse era um tema importante também, porque além daquela de campo do meio, nós tivemos uma sessão de Diamantina e outros que estão pipocando aí pelo Estado de Minas Gerais afora. Então, eu gostaria de compartilhar essa informação. Obrigado, Tudelinha. Ok, obrigada, deputado Betão. Agora a palavra ao deputado. Ana Paula, depois, a gente volta com você depois. Tá, que você quer fazer um complemento? Vamos seguir a ordem aqui. o deputado André Quintão, depois dele, a deputada Beatriz Serqueira, depois a Laura Serrano, depois o Celinho do Citrocel, depois a André de Jesus e a gente coloca de novo a Ana Paula Siqueira para fazer um complemento na fala. Deputado André Quintão, por favor. Boa tarde. Boa tarde, deputada Leninha, presidente da comissão e os trabalhos da pessoa dela, cumprimentar todas as deputadas e deputados, cumprimentar a secretária Bete Jucai, na sua pessoa, toda a equipe e também os servidores e servidoras da CEDES. São uma apresentação muito ampla, uma secretaria que aborda muitos assuntos, portanto, eu teria muitas questões, mas a gente tem que escolher em função do tempo e talvez eu escolha, pelo menos para mim, uma questão mais estratégica relacionada aos riscos da expansão da pobreza e da pobreza extrema, não só em Minas, mas no Brasil, com o fim do auxílio emergencial. Instituições sérias, como aqui de Minas, como a Fundação João Pinheiro, próprio IPEA, já tem mostrado estudos que, primeiro, na pandemia, associado a seus efeitos e as questões macroeconômicas do país, nós já tínhamos uma situação grave. Com o auxílio emergencial, houve uma queda da pobreza. Com a diminuição do valor do auxílio emergencial, a curva de pobreza começa a subir novamente. Poderíamos dizer uma espécie de um efeito bengala. Ao fim do auxílio emergencial, agora, próximo, essa pobreza e pobreza extrema podem explodir, inclusive em nosso Estado. Então, a minha pergunta é o seguinte, qual é a estratégia, e aí eu estou falando de uma questão mais estrutural, do governo de Minas, que tem na secretaria um papel fundamental de atenuar estes efeitos? Eu levantei aqui algumas questões, vamos fixar em uma. O programa Renda Minas, ele é um programa emergencial, ele foi construído com recursos oriundos da lei complementar federal, de compensação para estados e municípios. Agora, ele gera uma condição de se pensar num programa estadual complementar de transferência de renda, independente da questão federal, que nós não sabemos se vai haver uma prorrogação, construção de um novo programa, etc. Mas existem estados que têm programas de complementação de renda. Eu vi aqui os valores levantados, fiz uma conta de cabeça, me parece que um programa dessa natureza, com o alcance que o Renda Minas tem hoje, atingiria por volta de 1,1 e 1,2 bilhão de reais por ano para o Estado, abrangendo os números que a secretária já mencionou, 2,782,000 pessoas. Então, a secretária sabe, eu sou um defensor da compatibilização de programas de transferência de renda com fortalecimento de serviços sócio-assistenciais no âmbito dos SUAS. nós temos que, não pode ser uma coisa ou outra, tem que ser as duas. No caso do programa de transferência de renda, até para não ser somente levantar a demanda da receita, da despesa, eu levantei possíveis fontes de receita. O FEM, a gente sabe que caiu esse ano, a gente estimava 700, 800 milhões, deve ficar por volta de 500 milhões, mas já é uma boa contribuição, sabendo que parte dele já vai para o piso mineiro, deve ter um desembolso de uns 100 milhões no âmbito de outras ações vinculadas às sedes. Nós temos um acordo sendo construído e se entrar no mérito do acordo, eu mesmo tenho muitas críticas ao método e à forma como o acordo com a Vale está sendo feito e também ao montante, se o Estado pede 54, fazer um acordo com 25, 26, é uma carteirinha de cinema aí mesmo, esconde 50% para uma empresa que é criminosa e que tem muitos lucros e que vai lucrar muito ainda com o próprio acordo. Mas eu queria saber ou sugerir da secretária se isso está sendo discutido no entro do Estado, porque num acordo hipotético de 25, 26 milhões, ideal é que fosse 54, mas mesmo assim eu estou ouvindo falar em muitas obras e pouco em políticas sociais. Então, eu estou colocando uma questão objetiva, eu acho importante que o Estado pense estratégias de prorrogação do programa Renda Minas, com acordos, com recursos permanentes oriundos do FEM e com recursos que podem adivinhar a Vale. E para terminar, deputada Leninha, me preocupa também porque o Bolsa Merenda foi feito com recursos correspondentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, mais a contribuição do Ministério Público. Nós não temos aí um cenário, depois a deputada Beatriz vai me prosseguir, de retorno ou não com essa expansão da Covid ou expansão ou segunda onda, não vou entrar nisso, mas o fato é que hoje recomenda-se uma maior restrição. Então, eu fico me perguntando, sem o auxílio emergencial federal, sem o Bolsa Merenda que agora é o Renda Minas, acoplado ao recurso transferido, mas se o Renda Minas termina em dezembro com o fim do recurso e sem o retorno às aulas presenciais, há uma estratégia com relação à questão da segurança alimentar e nutricional das crianças e jovens da rede pública, mas também de todo o Estado, eu acho que é uma responsabilidade nossa pensar nessa questão estrutural. Então, eu queria saber se isso vem sendo discutido ou não no conjunto do governo de Minas. As outras questões, eu vou apresentar alguns requerimentos relacionados a questões indígenas, economia solidária, o deputado Betão mencionou uma questão dos centros de direitos humanos que nos preocupam muito, mas eu queria me fixar nisso, porque todos os dados, a secretária sabe disso, vai haver uma explosão de pobreza, pobreza extrema, ainda mais com o recrudescimento da pandemia, sem nenhum tipo de manutenção ou compensação desses auxílios emergenciais, tanto federal, quanto aqui em Minas, o Estadão. Um grande abraço, essa é a minha pergunta. Boa tarde, deputado André Crintão, uma excelente pergunta. Nossa preocupação também dessa explosão, nós usamos, se usa bengala, nós usamos a palavra colchão nessa questão do auxílio emergencial, mas que vamos chegar à virada de 2021, nos preocupa muito. Nós estamos elaborando um plano com várias ações, exatamente essa questão de transferência de renda, mas também nós temos que colocar também, eu queria, várias famílias que não estão recebendo o Bolsa Família. Um trabalho de articulação junto ao governo federal para essas famílias entrarem no recebimento do Bolsa Família. E também uma, nós também estamos desenvolvendo ações, que posteriormente eu posso trazer, porque elas ainda estão sendo desenvolvidas, de geração de renda para essas famílias. Que elas possam ter um amortecimento dessa questão inicialmente, mas que elas trabalhem que a gente possa dar possibilidade dessas famílias também gerarem sua própria renda. Muito obrigada pelas contas, a questão do acordo da Vale, do FEM, nós estamos começando a discutir isso internamente, mas eu queria esclarecer uma questão. O Bolsa Merenda, ele não usou recursos do PNAE, ele usou o recurso da fonte 95, que é Vale, mas recurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. e o seguinte, as escolas estão distribuindo, pela informação que eu tive da Secretaria de Educação, todos os alimentos que são produzidos no PAA, eles estão sendo distribuídos para as famílias dos alunos. Como foi, por isso que foi suspenso o Bolsa Merenda e transformado em renda minas. Mas é uma preocupação nossa, deputado, muito, nós, esses estudos, nós também estamos fazendo esses estudos, acompanhando, principalmente em Minas Gerais, para ver que número significa esse e que ações nós estamos fazendo emergencialmente para dar uma ajuda, mas também estruturalmente, como que nós podemos fazer no futuro essas famílias também gerarem renda e se qualificarem e saírem um pouco dessa vulnerabilidade. acho que é isso que eu queria falar com você, deputado, e assim, eu acho que essa conversa, os requerimentos são muito importantes para nós e é um processo em construção que nós estamos construindo isso dentro do governo. Obrigada. Deputado André, dispõe ainda de dois minutos para as suas considerações finais. Primeiro secretário, a bengala não é uma analogia com o programa de transferência, não. A bengala é como se fosse um gráfico, com o auxílio emergencial, houve uma queda da pobreza e ela faz uma curva agora subindo novamente com a redução do valor. Quando terminar, essa bengala provavelmente vai virar um U. Então, é só para esclarecer. A outra questão diz respeito a essa visão do Bolsa Família que é importante, porque o próprio efeito da pandemia trouxe consequências para pessoas e famílias que não estavam como público-alvo do Bolsa Família, mas que de repente passaram a ter recurso e renda zero ou próxima de zero e que não foram ainda incluídas no Cade Único. Então, por isso que é importante fortalecer também o Centro de Referência da Assistência Social, as equipes volantes, nós temos que compatibilizar serviços sócios por isso que a gente garantiu e a senhora secretária sabe a questão do FEM para o pagamento regular e automático do piso mineiro. Então, acho que isso é muito importante. Então, nós nos disponibilizamos para, inclusive hoje nós aprovamos na Assembleia em primeiro turno uma proposta de emenda constitucional para a Assembleia incidir sobre as prioridades dos recursos extraordinários, sejam eles advindos do acordo com a Vale ou de quaisquer outras fontes de receitas extraordinárias ou mesmo de ampliação de receita. Com relação à questão das escolas, da aquisição da agricultura familiar, eu gostaria, vou guardar o pronunciamento da deputada Beatriz, eu não, ontem com a secretária de Agricultura a informação que ela me deu foi outra, outra informação, não com relação à utilização do recurso do PNAE ou não, é porque se não utilizou o recurso do PNAE, existe inclusive um recurso adicional aí do PNAE que pode fortalecer esses programas, a gente sabe que a logística de distribuição é difícil, mas eu acho que se envolver FETAENG, FETRAF, as entidades que representam a agricultura familiar, porque a agricultura familiar também vira público alvo de auxílios porque a renda cai, porque a comercialização fica prejudicada, então, quando você adquire da agricultura familiar, além de combater a insegurança alimentar, você injeta recurso na economia local, mas essas são as minhas observações. Obrigada, deputada André, então, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, boa tarde, boa tarde secretária, boa tarde a todos os colegas parlamentares que estão presencialmente, virtualmente, me permita antes, Presidenta, no Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, que é celebrado este dia 25 de novembro, simbólica, essa mesa composta por mulheres, parlamentares, presidentas, vice-líder de governo, secretária de Estado. Nós que lutamos contra a violência política, contra as mulheres, que estamos nos espaços públicos, essa mesa, ela é importante na sua configuração. Eu farei algumas considerações, eu estou verificando exatamente a questão dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque o nosso acompanhamento demonstrou, no primeiro semestre, um saldo significativo remanescente de recursos de 2019 e que estariam, sim, sendo utilizados para chegar aos 50 reais junto com o recurso do Ministério Público. Nós levantamos isso no primeiro semestre, nos debates que aconteceram aqui, inclusive eu levantei em uma reunião especial com a presença da secretária de Estado da Educação, porque nós tínhamos essas informações, mas eu socializo aqui daqui a pouco. Secretária, são, então, algumas questões. primeiras, eu sempre trago o debate, pela minha origem sindical, da preocupação com a geração de emprego. Nós temos, recortando o mesmo período, abril, maio e junho de 2019, abril, maio e junho de 2020, Minas Gerais teve um aumento de 262 mil trabalhadores que ficaram desempregados. Eu pergunto qual é o plano, qual é a tática do governo no sentido da geração de emprego e renda, considerando a importância do Estado ser um promotor de políticas que gerem emprego e renda no nosso Estado. Eu sempre abordo essa questão, não acho que é mérito pessoal, cada um faz, se esforça e aqueles que se esforçam conseguem empregos, que não se esforçam não conseguem, não se trata disso numa sociedade capitalista e desigual. Então eu acho que é uma política de Estado e portanto sempre trago essa questão. A segunda é mais um registro e uma solicitação para o futuro. Eu fui uma das deputadas junto com o deputado estadual André Quintão, deputado Ulisses Gomes, que atuamos de forma muito persistente para que não acontecesse o despejo que aconteceu em agosto em Campo do Meio. É evidente que a decisão judicial que originou aquele despejo ela era anterior à própria pandemia. A pandemia nos colocou uma situação de excepcionalidade e que foi desconsiderada pelo governo do Estado. Eu digo pelo governo porque nós buscamos muito a mediação para que aquela operação não acontecesse. Inclusive, se tivesse acontecido a mediação, a área que originalmente teria a desocupação, era possível uma mediação, era possível um diálogo. o governo optou por mobilizar mais de 300 policiais, três dias de aparato policial que custaram aos cofres públicos quanto? A gente não tem recurso para o auxílio, mas a gente teve recurso para uma operação que envolveu dezenas de viaturas, camburão, vários setores da polícia militar, uma operação completamente desnecessária e foi uma operação, na minha avaliação, muito mais ideológica do que necessariamente um cumprimento de uma decisão, porque todos os demais atores tinham a disposição da mediação. Tanto é que, após esse fato, tal a gravidade, nós estivemos no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça reafirmou a sua disposição na mediação de conflitos. Mas, ali, nós não encontramos disposição do governo do Estado em mediar o conflito. Eu estive lá, quando eu retornei, eu tive o privilégio, porque eu acho que a gente que tem a condição de fazer teste é privilegiada, porque o governo federal tem os testes e espera vencer para jogar fora, não disponibiliza teste para o povo. Eu voltei de lá e fiz teste porque tal eram as condições completamente distintas daquelas que nós pregávamos do distanciamento, das pessoas não se aglomerarem, 300 policiais numa área. E, evidentemente, que as famílias sabiam que ia ser além do que estava delimitado, porque elas já viveram situações semelhantes. as famílias, então, tinham que sair das suas casas. Enfim, após essa ação de despejo, a Covid aumentou na região, a contaminação aumentou. Então, acho que aquela situação foi absurda, brutal, desnecessária, e nós precisamos encontrar mecanismos eficazes de mediação. E ali, muitos de nós tentamos, vários tentamos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos está aqui e atuou na tentativa da mediação, porque foi completamente desnecessária. Foi muito mais uma demonstração de força e de viés ideológico do que propriamente a cumprimento de uma decisão judicial. Então, queria deixar esse apelo para que nós tenhamos esse esforço na mediação, que evitem situações como é que aconteceu durante uma pandemia em campo do meio, e perguntando qual é o plano em relação à geração de emprego, considerando esse aumento de desempregados no nosso Estado. Deputada Beatriz Serqueira, obrigada pelas questões. Nós trabalhamos hoje uma com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a que traz, que trabalha com essa questão de emprego para trazer as empresas para gerarem esse emprego. Nós ficamos muito na qualificação profissional para essas pessoas serem habilitadas a serem empregadas nessas empresas. Quando eu falo dessa mapa de demanda, de oferta e demanda, isso para nós é muito caro, por quê? O que vinha acontecendo? Nós vínhamos qualificando pessoas diferentes do que o mercado absorvia. Então, a gente fazia qualificação muito desconectada do que o mercado absorvia. Hoje, nós estamos trabalhando nesse mapa que é exatamente para a gente qualificar o que o mercado está ofertando de vagas e trabalhar na qualificação profissional dessas pessoas. Então, isso a gente vem trabalhando e é isso que foi desenvolvido em Minas. O MEC está usando para o Brasil inteiro essa nossa metodologia e nós estamos fazendo isso exatamente para ter uma maior empregabilidade possível dessas pessoas que ficaram sem emprego. Acho que o fortalecimento da economia solidária também é uma outra questão. Então, nós estamos trabalhando com vários atores para capacitar essas pessoas para a oferta de trabalho e também um possível empreendimento. No percurso geral, esse projeto estratégico, que ele é principalmente o carro-chefe qualificar as pessoas para a geração de renda e nós estamos trabalhando inicialmente nesses 73 municípios que ali a base é a agricultura familiar, é exatamente dar condições dessas pessoas para produzirem e gerarem sua renda. Paralelamente, é uma coisa que a gente ainda não está divulgando, nós estamos trabalhando ainda, porque o projeto ainda não está fechado, eu só vou falar um pouco dele, que a gente está trabalhando em trajeto moda para as mulheres que não quiserem ficar na agricultura familiar e principalmente aquelas vítimas de violência doméstica, qualificarem e trabalharem para a indústria da moda, principalmente para a indústria da moda da região metropolitana, que é uma indústria mineira da moda que é forte e necessita de mão de obra qualificada. Então, nós estamos trabalhando em várias frentes, aproveitando essas oportunidades e levando em consideração as necessidades locais. Mas isso é um trabalho que é um trabalho de construção, eu não consigo qualificar uma pessoa de uma hora para outra. Então, nós estamos investindo nisso para a gente tentar colher daqui a um ano, um ano e meio esses resultados. Obrigada. Dois minutos, deputada Beatriz. Sim, eu só queria deixar uma última observação. A necessidade de nós revermos as prioridades enquanto Estado, porque a continuidade de políticas de transferência de renda, de assistência às pessoas que são aquelas mais vulneráveis nessa pandemia, ela precisa continuar depois de dezembro. O calendário estipulado pelos governos não vai impedir a continuidade de uma pandemia. Aliás, nós deveríamos ter ouvido aqui durante, no início da semana, exatamente qual era o plano do governo, onde vai comprar vacina, qual é o plano, ainda é outra secretaria. Mas nós não ouvimos qual é o plano, como o governo está se preparando para a nossa imunização. Mas o que eu quero considerar é que é uma sugestão. Se eu não me engano, o governo está prevendo para 2021 16 bilhões de reais de renúncias de receita e isenções. não pode diminuir os 16 bilhões? Para ter políticas de geração de renda, para ter políticas de transferência de renda, nesse momento que a pobreza, a extrema pobreza, aumenta em todo o país e no nosso Estado, orçamento é uma disputa. E o orçamento também identifica as prioridades de um governo. Então, eu acho que valeria a pena nós começarmos a identificar quem lucra quando não paga imposto. Não é quem nos assiste pela TV Assembleia, não é quem opera a câmera que faz com que as pessoas sejam vistas, não são as trabalhadoras que estão aqui fazendo com que essa audiência aconteça. Os que lucram são os grandes, que continuaram lucrando durante a pandemia. Não acho que é dever do Estado isentá-los do pagamento de impostos para aumentar os seus lucros. O acordo que está sendo negociado sem transparência pelo governo com a Vale, em cinco meses, cinco meses de lucro em um ano, cobre todo o acordo. Quem está decidindo quem vai abrir mão de 30 bilhões de reais. Quem está abrindo mão de 16 bilhões de reais. Então, o debate da ausência de recursos é para o debate que nós estamos fazendo aqui. porque recursos, eles podem ser discutidos, orçamento pode ser discutido. Então, essa disputa de prioridade, eu acho ela essencial. Por isso, a necessidade, finalizo, presidenta, da Assembleia Legislativa não ficar omissa em relação a esse acordo da Vale com o governo do Estado. Agora, à tarde, a Câmara de Deputados instaurou a comissão externa que fará fiscalização desse acordo e já marcará atividades dessa fiscalização. Eu solicitei cópia da minuta, eu não consigo ter acesso, como é que uma deputada estadual não consegue ter acesso a uma minuta de um acordo do governo do Estado com uma mineradora assassina de 272 pessoas em 2019? Eu ainda não consegui ter cópia, oficialmente, do conteúdo desse acordo. Então, eu espero que a Assembleia Legislativa que está aqui fazendo-se a Assembleia Fiscaliza, identificando as dificuldades que as secretarias trazem financeiras, que nós possamos entender que não se pode abrir mão de 30 bilhões de reais, porque o governo decidiu abrir mão por uma celeridade e essa celeridade não é discutida com ninguém. Em democracia, as decisões não são individuais, elas precisam passar pelos controles de fiscalização. Eu faço esse registro porque me preocupa muito para as áreas sociais, uma grande dificuldade de recurso e de orçamento e para a área empresarial, como é esse acordo com a Vale, todas as condições benéficas para a criminosa que assassinou e assassinou, além das pessoas, matou o modo de vida de grande parte do povo mineiro. Obrigada pela possibilidade do debate. Obrigada, deputada. Com a palavra, a deputada Laura Serrano, que disporá também de três minutos. Muito obrigada, presidente, deputada Leninha. Quero aqui cumprimentar a todas as deputadas presentes aqui, deputados nessa audiência, seja presencialmente ou de forma remota, e cumprimentar também e agradecer a presença da nossa secretária de Desenvolvimento Social, Elisabeth Juca. Eu vou me ater aqui ao objeto dessa audiência do Assembleia Fiscaliza, que é justamente fiscalizar a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí, eu venho destacar alguns pontos importantíssimos, alguns pontos fundamentais. Alguns dados que já foram apresentados, mas eu acho que merecem todo o destaque pelo foco que se tem em melhorar a qualidade de vida dos mineiros, em melhorar a qualidade de vida da população, e lembrando, mais uma vez, que o desenvolvimento social, ele nunca será desconexo do desenvolvimento econômico. E aí, eu volto a uma fala da deputada que me antecedeu sobre a questão da geração de empregos. Ela tem toda a razão e é fundamental que a gente foque na geração de empregos, como foi muito bem esclarecido. Essa é uma atuação que vem sendo feita de forma exemplar pelo governo de Minas, que, se a gente for avaliar em termos nacionais, Minas Gerais é o estado que proporcionalmente gera mais empregos, atrai mais investimentos. Só nesse ano já foram 18 bilhões de reais atraídos em investimentos, o que configura numa quantidade de empregos enorme, quando a gente fala não só de empregos diretos, mas também de empregos indiretos. E aí, eu quero mencionar só um dos investimentos, que foi justamente o Centro de Distribuição do Mercado Livre aqui para Minas Gerais, que entre empregos diretos e indiretos, foi 1,4 mil empregos gerados, ou seja, a gente tem 1.400 empregos só em um dos investimentos que a gente está citando. É importante lembrar que, mesmo num período de pandemia, a gente teve a atração de 18 bilhões de investimentos, que isso é totalmente traduzido em empregos, em melhoria de qualidade de vida para a nossa população e que, como foi mencionado, isso é uma atribuição que está mais relacionada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas que só é possível se a gente tiver também do lado da Secretaria de Desenvolvimento Social o trabalho responsável que vem sendo feito e de extrema perspicácia de fato conectar a capacitação que a gente precisa da nossa população, das pessoas que buscam esses empregos para que elas estejam conectadas com as necessidades do mercado. Não adianta nada a gente investir recurso público em capacitação quando aquela capacitação não vai gerar o resultado que a própria pessoa, que o próprio indivíduo quer, que é o emprego. Então, acho que todas as nossas políticas públicas elas têm que sim, eu acho que concordamos nesse ponto, estarem focadas no cidadão, no mineiro, na população, para que eles possam ter uma melhoria da qualidade de vida importante nesse sentido. Então, aqui eu queria citar alguns programas importantes, já que a gente já falou da questão do emprego, que, como eu disse, não há dúvidas, Minas Gerais tem tido um sucesso que pode ser visto, auditado, avaliado em termos de contexto nacional em geração de empregos, e isso é importantíssimo, isso gera melhoria da qualidade de vida, as pessoas se alimentam melhor, as pessoas têm mais recursos para poder sustentar suas famílias, então, isso é importantíssimo. E, mais uma vez, mesmo num período de pandemia. É claro que, assim, a gente ainda tem uma série de desafios importantes, a gente tem alguns pontos de destaque, como eu queria mencionar, o próprio Bolsa Merenda, que foram mais de 330 mil alunos de famílias pobres e extremamente pobres recebendo recursos nesse período de suspensão das aulas. A gente teve o canto de rua emergencial, que também foi uma atuação importantíssima nesse período de pandemia, uma ação de parcerias importantes com a arquidiocese, o governo do Estado, prefeitura, onde foram feitos mais de 56 mil atendimentos para as pessoas em situação de rua, e aqui é fundamental a gente lembrar da importância disso, porque foi uma atuação transversal, então, essas pessoas puderam ter documentos emitidos, foi feito todo um trabalho de atendimento quando havia algum sistema, algum sintoma de COVID, algum sintoma que pudesse levar essas pessoas a terem a necessidade de um atendimento médico, banho, então, soube também da própria avaliação que foi feita para poder retornar algumas dessas pessoas para as suas famílias, para que elas pudessem ter a condição de procurar por essas famílias, às vezes retornar às suas próprias cidades, então, foi um trabalho muito responsável, muito bonito, que não desiste dos moradores de rua, que busca solucionar essa questão para que a gente tenha, mais uma vez, qualidade de vida para todos os mineiros. O Percursos Gerais, que aí é um programa também que eu gosto muito de mencionar, que é um programa que tem esse enfoque liberal da pessoa, claro, às vezes ela vai necessitar, sim, de todo um aparato do poder público para poder ter aquelas condições mínimas, mas para poder alçar seus próprios voos, aí a gente entra na questão do saneamento básico, infraestruturas que são necessárias, mas que é importante, sim, que essas pessoas possam ter aí a sua trajetória para a autonomia desenvolvida. A gente teve o piloto agora na região do Vale do Mucuri, que é onde a gente tem um dos menores IDHs do Estado. E voltada para a política para as crianças e adolescentes, como também uma das coordenadoras da Frente em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui na Assembleia, a gente teve uma ampliação do acesso à documentação básica, que parece algo simples, mas que é fundamental. A criança ter a certidão de nascimento, ela tem dignidade para a criança, para a família e o acesso a uma série de atendimentos e de questões importantes. Então, presidente, eu não vou me delongar mais, porque eu sei do tempo, mas eu achei fundamental a gente trazer, pinçar alguns elementos importantes e mencionar mais uma vez. É óbvio que a gente tem uma série de desafios no desenvolvimento social, é uma pasta extremamente desafiadora, mas eu vejo muitos resultados positivos que a gente já vem alcançando e queria mais uma vez citar aqui uma frase já conhecida do ex-presidente Reagan que fala que o melhor programa social é o emprego. Eu acho que o governo tem o foco nisso, mas sem esquecer da necessidade, das diferentes e das múltiplas necessidades que a população de Minas tem e por isso a atuação é tão importante. O emprego é um foco importante, mas toda essa atuação, como já foi mencionada por vários programas aqui, são fundamentais para a gente trazer mais qualidade de vida para a população de forma duradoura, de forma estruturante, sem ser de forma paliativa. Então, na verdade, não chega a ser uma pergunta, é mais um comentário, agradecer e parabenizar a secretaria e o governo pelo trabalho que vem fazendo e destacar alguns pontos que eu considero importantes. Obrigada, presidente. Obrigada, Laura. A gente realmente foi bem sete minutos, mas se a secretária quiser fazer algum comentário. Deputada Laura, eu gostaria de reforçar esses pontos e nós também acreditamos que nós precisamos dar um primeiro apoio, mas que o melhor desenvolvimento é o emprego, que traz dignidade ao ser humano e é isso que nós pensamos, ações iniciais de apoio, mas ações de geração e capacitação para essa pessoa ter seu próprio emprego, que isso que dá cidadania e isso que dá a dignidade à pessoa humana. Então, obrigada pelas considerações. Obrigada, deputada Laura. Nós vamos ter réplica. Já tomei tempo demais, presidente. Obrigada. Estou contemplada. Obrigada. Agora, com a palavra, o deputado Celinho Citrocel, em seguida, André de Jesus, depois o doutor Jean Freire, que está aqui conosco presencialmente, e a gente retorna também para a Ana Paula, que quer fazer uma retificação da fala dela. Deputado Celinho Citrocel. Quero aqui cumprimentar a deputada Lenin, que preside também essa reunião do Assembleia Fiscalista, cumprimentar a secretária Elizabeth Jucá, cumprimentar todas as deputadas e deputadas presentes, tanto online, quanto também presencial na Assembleia Legislativa. Eu quero ser bem propositivo e um objetivo junto à secretária Elizabeth Jucá de fazer três perguntas para que a gente possa obter uma resposta de forma a ser bem importante para o povo mineiro. Perguntar, secretária, que diante da pandemia do Covid-19, nós tivemos um impacto muito forte na vida dos trabalhadores. E principalmente os trabalhadores do setor da cultura, do lazer e do entretenimento e também do transporte escolar foram um dos que sofreram e sofreram de imediato até hoje com a pandemia e a perda de empregos e de trabalho. Gostaria de saber o que a FEDES, o que foi feito para apoiar estes trabalhadores do setor da cultura, do lazer, do entretenimento, do setor de transporte escolar, fretamento, diante dos impactos da pandemia nestes setores. Houve articulação das secretarias a fim? Se não, por que não? Se seria o caso de iniciar uma articulação para... Estamos tendo um pequeno problema de instabilidade na sua internet, deputado Celinho. Deputado Celinho, por favor, a gente teve uma instabilidade na sua internet. A primeira questão parece que a gente entendeu aqui. Talvez você pudesse recomeçar a segunda questão. Seu microfone está desligado aqui para a gente. Abre o seu microfone, por favor, deputado Celinho. Oi, agora está liberado. Isso, agora sim. Mais uma vez, eu vou perguntar o que foi feito para apoiar os trabalhadores do setor da cultura, do lazer, do entretenimento, do transporte escolar diante dos impactos da pandemia do setor. Houve articulação de algumas secretarias desafios? Se não, por que não? E se não, seria o caso de iniciar já uma articulação para atender esses segmentos. Outra pergunta, quais os recursos alocados no Fundo Estadual de Trabalho e sua destinação para fazer frente ao desemprego crescente, agravado pela crise sanitária? E o que significa termos expectativas de geração de emprego para o nosso Estado de Minas Gerais? Seguimos com um problema de instabilidade aí na... Talvez, Presidenta. Isso, agora sim. Vai na última questão aí. além das iniciativas para impulsionar o trabalho virtual e a qualificação, quais medidas estão previstas no planejamento do Estado para atender o trabalhador pobre com pouca qualificação, os informais e os trabalhadores rurais? Gostaria de obter respostas com relação a essas perguntas, Presidenta. Conseguiu entender, secretária? Sim, qualquer coisa eu pergunto para ele. Ok. Boa tarde, deputado Celinho do Sintrocel. Quanto à primeira pergunta, nos trabalhadores da cultura, lazer e entretenimento, a Secretaria de Cultura está trabalhando a lei Aldir Blanc, que é um repasse de recursos para esses profissionais da cultura, do lazer e do entretenimento. é uma lei federal com articulação estadual. Quanto ao transporte escolar, os profissionais do transporte escolar, realmente não houve nenhuma articulação. Os recursos do Fundo Estadual do Trabalho, nós estamos com uma previsão de um aporte do Fundo Nacional que deveria ter sido em setembro, deveria ter sido em outubro e nós estamos esperando de torno de 4 milhões de reais. Mas ainda não foi depositado pelo governo federal. A geração de emprego para Minas Gerais, isso é uma, quem gera emprego e a perspectiva do planejamento é toda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu não saberia falar agora. O que nós fazemos é qualificar as necessidades para esses empregos que são gerados e articulados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quanto todos esses profissionais de autônomos, agricultores rurais, se eles estiverem cadastrados no Cadastro Único da Assistência Social como extrema pobreza, eles receberam renda minas. Eu não sei se eu respondi todos, mas foi isso que eu entendi aqui. Obrigada. Deputado Celinho, você tem mais dois minutos. Ativado aí, Presidenta? Isso, agora está tranquilo. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Eu entendo que, Secretária Elizabeth, que a gente poderia sugerir ao Presidente também, eu vou sugerir isso, que das próximas a Assembleia fiscaliza, toda vez que a gente for discutir de trabalho, emprego, geração de renda, uma Assembleia fiscaliza, a gente fizesse uma reunião conjunta com a CEDES e com a Secretaria de Desenvolvimento. Porque tudo relacionado ao mundo do trabalho, a gente, é sempre há uma transferência para a Secretaria de Desenvolvimento. Mas gostaria também que, como não houve nenhuma política pública por parte do governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social, para com esses trabalhadores do segmento do transporte escolar, poderiam serem feitas porque até hoje eles estão impactados sem nenhum tipo de atividades e sem nenhum tipo de renda. Então, que a Secretaria pudesse olhar isso também e desenvolver alguma política pública em favor desses trabalhadores, desse segmento. É só isso, Presidente, agradeço. Ok, obrigada, deputado Celinho, do Sintro ao Céu. Vamos ouvir, então, a deputada Andréia de Jesus. Abriu o microfone, deputada Andréia, é isso. Vamos lá. Gente, esse microfone deixa a gente doido, mas eu abri. Presidenta e colegas deputadas, boa tarde, boa tarde, secretária. Eu tenho três áreas para perguntar. Como presidenta da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, é extremamente importante para a gente saber como está o atendimento do CERNA. E eu queria, secretária, que a senhora pudesse detalhar melhor quantas mulheres e como as mulheres estão sendo atendidas durante esse contexto da pandemia. E isso no equipamento do CERNA, né? Outra coisa que me chama atenção, e aí eu quero concordar com as minhas colegas em relação à geração de renda e emprego. Os que me antecederam trouxeram isso e é extremamente importante, essa secretaria é gigante, a gente sabe o quanto vai ser debilitado a prestação de serviço, inclusive, assim, nem vou me adentrar que isso me preocupa muito o atendimento dos imigrantes, que muitos deles estão aqui no Brasil vivendo situação análoga ao trabalho escravo, as pautas LGBTs, a gente não vê avançar políticas no campo, principalmente na coordenadoria que trata do grupo LGBT, a promoção da igualdade racial, não se vê mais falar disso nessa secretaria, então, tem um apagamento de algumas pautas, mas eu só estou citando aqui porque eu sinto esse apagamento de uma estrutura que foi, historicamente a gente lutou para garantir e eu continuo acompanhando o conselho, tanto o conselho de comunidades tradicionais, mas também de promoção da igualdade racial e percebo total abandono dessas pautas pela CEDESI, mas eu queria ouvir também, secretária, se é possível a gente ter os dados sobre a saúde da população negra a partir de um projeto aprovado nessa casa de autoria minha, da Leninha e da deputada Ana Paula, para a gente ter os dados da contaminação com recorte de raça e cor. Foi aprovado, mas tem também orientações a nível da União Federal de que a gente tenha dados do atendimento das pessoas que foram contaminadas com o Covid com esse recorte para pensar no atendimento integral à população negra acometida por Covid. E, por último, secretária, eu queria também ouvir e acho que dessa Assembleia Fiscalista poderia sair um requerimento de ter mais informação de como o Estado está lidando com o Comitê de Prevenção à Tortura, de Combate à Prevenção à Tortura. O Comitê na Reforma Administrativa ficou alocado na Secretaria de Desenvolvimento e nós fizemos uma audiência há poucos dias justamente para discutir a criação do mecanismo e a criação do mecanismo não tem previsão ainda de criação, talvez a gente tenha que apresentar ou avançar com projetos de leite nessa casa, mas como que o Estado tem se articulado para que o Comitê venha a ser composto, como que vai ser o edital, como que vai ser a convocação, como que vai ser a indicação dos peritos, como que vai ser a contratação, quais requisitos estão sendo utilizados para a indicação de pessoas para compor o Comitê e mais tarde compor o mecanismo de combate e prevenção à tortura. E aí só queria lembrar também que a senhora quando esteve aqui no início da pandemia na casa, a senhora chegou a comentar que se comprometer com uma campanha de combate à violência para as mulheres no contexto da pandemia. Eu não percebi essa campanha e eu queria que a senhora trouxesse um pouco mais de informação. se houve a campanha, quais os canais foram utilizados e qual o retorno disso, né? Na Assembleia Fiscaliza, a segurança trouxe os dados que é assustador, de que não há denúncias, né? Então, portanto, leva-se a crer que há uma redução da violência contra a mulher e a gente sabe que não dá para trabalhar com os dados de falta de denúncia para analisar se houve queda na violência, né? Tem que ser, tem que estar associado a ações ativas, busca ativa do Estado dessas mulheres. Essas são as minhas perguntas, presidenta. Obrigada, deputada. Boa tarde, deputada Andréa de Jesus. Vamos começar, então, pelo CERNA. O CERNA, nesse momento de pandemia, fez um atendimento virtual de 1948 atendimentos, isso significa um atendimento de 240 mulheres e são acompanhadas hoje em torno de 44 mulheres. E todo virtualmente em função do distanciamento social. A questão dos migrantes, realmente, hoje nós estamos até conversando aqui com a deputada Leninha sobre essa questão. Nós estamos trabalhando quando isso, fazendo um levantamento de dados, conversando com a KINUR, vendo o que está acontecendo, várias reuniões para ver quais as ações efetivas. Com a igualdade racial, nós também fizemos muitas campanhas. Com comunidades tradicionais, nós tivemos mais ações mais efetivas, agora, exatamente com a distribuição de cestas básicas e sempre colocando o conselho para decidir como seriam distribuídas essas cestas básicas. Nós estamos agora com uma pessoa nova à frente da Secretaria de Direitos Humanos que está reforçando todas as questões de conselhos, que para nós é muito cara, e para construir. Nós tivemos campanhas, sim, contra a violência doméstica. Eu não sei aqui quantos atendimentos eu tive. Visualizações. Foram todos por redes sociais. Só um minuto. Que foi exatamente para... Eu não sei se a senhora viu na apresentação. Em Minas, distanciamento social é sem violência doméstica. Então, hoje, eu não tenho aqui as informações, mas ela foi muito deslugada e exatamente estimulando o DISC 190 e para denúncia LIG 180. Falando do atendimento do CERNA, os telefones do CERNA, e estimulando essa mulher na rede a sim fazer a denúncia. E também foi um material orientativo para as mulheres durante o período de isolamento social. Foi uma campanha que nós fizemos via CERDH, que é a nossa plataforma, mas também nas redes sociais. A última pergunta foi sobre... LGBT. LGBT, nós também fizemos o acompanhamento de vários coletivos que atendem a LGBT para fazer um mapeamento da violência e da violência doméstica contra LGBT. E isso para nos fundamentar contra a criação de políticas. E fizemos capacitação também em online para pessoas... Esclarecimento dos direitos LGBTs. Igualdade racial também fizemos várias comunicações, vários acompanhamentos. Quando o combate ao comitê é a tortura, eu agora não sei informar para a senhora como está o andamento desse comitê, mas eu lhe respondo amanhã. que para nós também ela exatamente para nós precisamos reforçar, mas eu não sei agora, não tenho informação aqui para informar como que está o andamento desse comitê. Com a palavra a deputada Andréa de Jesus, dois minutos. Obrigada, secretária. infelizmente a campanha orientando as mulheres em relação a como se proceder durante a pandemia em caso de violência tem chegado pouco na periferia. Talvez o grande desafio é o governo talvez usar os canais de televisão, inclusive a TV pública é um canal que precisa ser mais explorado para essas campanhas e manter de forma mais continuada. Secretária, eu não fiz perguntas sobre a mesa de diálogo, né? Estou falando do comitê mesmo, tá? A senhora quer fazer a mesa ou do comitê? Não, não, a do comitê eu vou eu tenho uma série de requerimentos a gente vai encaminhar para a senhora é porque a gente soube por redes sociais também que já está sendo indicada pessoas para compor o comitê e aí na audiência a gente ouvimos eu vou até apurar isso, tá deputada? Eu não sei mas eu queria dar uma outra informação a senhora tem uma emenda para uma campanha prevista ela já está contratada e o lançamento será em 10 de dezembro, tá? Ah, então a gente vai acompanhar também a campanha e garantir que ela chegue na periferia que ela chegue no campo exatamente mas a mesa de diálogo também nos preocupa e assim eu queria saber se ela trouxe números também do atendimento os casos de despejo continuam acontecendo e há uma lentidão da mesa em avançar nesses diálogos né então a primeira a primeira ação do Estado sempre é a presença da Polícia Militar nessas reintegrações ou às vezes em denúncias em que nem se chegou no judiciário mas a Polícia Militar chega despejando então nós precisamos também garantir uma efetividade da mesa como espaço de diálogo para ouvir as partes né o Estado tem tomado posição sem ouvir eu posso dar um dado da mesa de diálogo em 2020 aconteceram 30 reuniões até no dia 31 do 10 foram 13 casos pautados na mesa 105 encaminhamentos pautados com monitoramento efetivo de 72% do total deputada Andréia a gente está colocando que nós nós aprovamos lá na Comissão de Direitos Humanos o pedido de informações da CEDES acerca desses encaminhamentos para a Constituição do Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis né desumanos ou degradantes nós estamos colocando que a gente deve deve estar recebendo o retorno lá da CEDES com relação a esse requerimento enviado pela Comissão de Direitos Humanos dando inclusive atenção especial às suas preocupações e pós audiência pública realizada por você também eu só estou ressaltando que a gente também já está solicitando isso formalmente mas a gente está colocando em especial não apenas sobre o que está sendo concebido e implementado quanto a efetiva participação da sociedade civil nesse processo e na composição dessa instância eu acho que é uma preocupação da deputada Andréia de como é que vai se constituir esse comitê estadual pensando nessa composição obrigado então o outro escrito o último não o penúltimo é o doutor Jean Freire muito obrigado deputada Leninha parabéns pela condição dos trabalhos cumprimento aos deputados aqui presentes aos deputados também que estão de maneira remota em casa secretária muito obrigado seja sempre bem vindo a essa casa é muito importante a gente prestar contas ao povo e esse processo de fiscalizar a Assembleia é algo fantástico mais uma iniciativa fantástica dessa casa e uma das outras iniciativas ao longo da história que essa casa é pioneira é o processo do PPAG com emendas populares eu queria ser direto e reto senhora secretária senhora tem noção de quanto o governo do estado pagou das emendas que foram alocadas na secretaria de vossa excelência e o que acha do não pagamento dessas emendas e peço a deputada Leninha para que os outros minutos meus deixassem para a réplica deputado doutor Jean Freire eu concordo com o senhor da importância da Assembleia fiscaliza isso para nós também é muito importante estar aqui prestando contas isso nos é muito caro dentro do PPAG hoje eu não tenho esses números aqui de quanto que eu que a secretaria pagou de emenda parlamentar e aí eu tenho a emenda impositiva tenho a emenda de bancada e tenho a minha emenda de participação popular hoje a prioridade é pagar as emendas impositivas as outras elas não estão sendo liberadas ainda mas em termos de valor eu não tenho isso aqui agora não mas eu posso mandar para o senhor amanhã porque a gente é uma negociação nossa com a Segov que libera todas as emendas para nós nós conversamos com eles e a gente executa as impositivas nós estamos dando prioridade todas para cumpri-las o mais rápido possível dentro do período do exercício financeiro quanto as emendas de participação popular eu não tenho certeza de quantas foram liberadas eu usei mas eu posso verificar e trazer para o senhor mandar essa informação amanhã para o senhor bem secretários na verdade é uma pergunta que eu estou fazendo a todos os secretários o pagamento é ínfimo nunca na história se pagou tão pouco se somar todas as secretarias não chega a 3% das emendas populares e como vossa excelência falou a importância das emendas impositivas eu tenho comigo que a verdadeira emenda impositiva deveria ser aquela que vem do povo as opiniões que vem do povo a secretaria de vossa excelência é talvez uma das se não a mais importante fazer pelo social realmente é algo fantástico que muda a vida do povo e que no processo de PPAG a gente vê o brilho nos olhos das pessoas dos consultores dessa casa dos servidores públicos do poder executivo que está aqui junto com o povo disputando também recursos para essa secretaria e eu tenho aqui uma relação imensa de emendas imensa emendas para enfrentamento à violência contra a mulher aliás hoje muito importante isso nesse dia de hoje dia internacional de luta emendas para enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente emendas para empoderamento dos conselhos e tantas outras que criam algo que eu vi falar aqui de fundamental que é a criação de emprego e renda nós temos um montante de emendas aqui e que não foram pagas e as impositivas e que é correto eu acho ter emendas impositivas eu acho que as emendas impositivas diminuem muito questões que tem que acabar de qualquer jeito de barganhas e as emendas impositivas são fundamentais para isso eu estou aqui com a proposta secretária queria depois se a presidenta me permite queria a opinião de vossa excelência secretária de estado e já pedi a deputada Leninha a deputada Laura a Beatriz já assinou aqui conosco uma proposta de emenda à constituição de minha autoria quero aqui também a assinatura de vários colegas deputados tornando impositiva a emenda popular eu estou como presidente da comissão de participação popular e a gente convida o povo todo ano para vir aqui discutir as emendas populares nós vamos todos os anos no interior discutir emendas populares e é dar com a mão e tirar com outra dar as pessoas o direito de opinar no orçamento de colocar as suas ideias e tirar com outra e esse ano se tornou uma justificativa muito fácil culpar a pandemia deputada Leninha tudo é pandemia que não pode olha nossas emendas aumentaram esse ano se pegar o que nós tivemos ano passado para esse ano aumentaram as emendas impositivas então o estado arrecadou então as emendas que o povo colocou é verdade que nós não defendemos aqui que há situações de aglomerações nada disso isso aí nós também e eu na posição de médico não poderia nunca defender acho que tem que ter um outro momento para os festivales para esses momentos que criam aglomerações mas a maioria absoluta das emendas é para criar o que foi dito aqui que é a principal ação social criar emprego e renda nas comunidades é para combater a violência contra nossas crianças e adolescentes contra as mulheres é para empoderar as pessoas então nesse momento de pandemia isso se torna mais fundamental eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sei o que sofre também os secretários e senhora tem aqui nessa casa da nossa parte senhora pode dizer o que é necessário fazer e nós também queremos aqui como parlamentares pedir a senhora que seja uma voz lá no governo para cobrar que pague essas emendas porque é vergonhoso isso isso é um absurdo nós chegarmos aí no final do ano e esse pagamento irrisório daquelas que deveriam ser as verdadeiras emendas impositivas muito obrigado obrigada deputado doutor Jean eu assino essa proposição sua logo em seguida eu queria consultar a deputada Ana Paula Siqueira se continua conosco porque ela pediu para fazer uma retificação na sua fala deputada Ana Paula Ana Paula Siqueira isso vamos lá ela está conosco com a palavra a deputada Ana Paula deputada Ana Paula Siqueira está nos ouvindo me parece que está na tentativa de entrar isso com a palavra deputada Beatriz Serqueira a gente vai conseguir tentar em contato com a deputada Ana Paula no privado para ver se a gente consegue contato novamente após a fala da Beatriz a gente para para outra fase da audiência que é a aprovação dos requerimentos e em seguida a gente passa para a secretária fazer aquelas o que ficou das apresentações que não conseguiu no tempo de 30 minutos e fazer as considerações com a palavra a deputada Beatriz sim presidenta é porque eu verifiquei tive condição o tempo de verificar a discussão que a gente estava fazendo sobre os recursos do programa nacional de alimentação escolar o debate que nós fizemos no primeiro semestre é que quando o governo anunciou o Bolsa Merenda que era uma parceria com o Ministério Público o governo do estado tinha em caixa 23 milhões de reais como um saldo de 2019 então em 2019 ele recebeu e não investiu 23 milhões de reais em alimentação escolar e quando o programa foi anunciado esse saldo existia e a parceria com o Ministério Público então foi o que nós questionamos o governo anunciava algo tendo um saldo de 23 milhões de reais e que de fato esse recurso ele não foi utilizado no Bolsa Merenda mas o que nós questionávamos no primeiro semestre era a existência de um saldo positivo que assusta 23 milhões de reais de um ano que não foi que não foi investido em 2019 foram os números que nós trouxemos no primeiro semestre e aí até outubro considerando o saldo de 2019 que não foi investido mas o saldo de 2020 aí não é um debate dessa audiência nem dessa secretaria mas só para trazer todas as informações há um saldo hoje então de 35 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar que o governo recebeu o recurso e ele hoje tem esse saldo que não foi investido são dados da fiscalização feita através do Conselho Estadual de Alimentação Escolar eu gostaria de esclarecer pela informação lógico que não é minha pasta mas assim como a gente discutiu o Bolsa Família o PNAE ele não poderia ser usado como transferência de renda e por isso que ele não foi utilizado porque ele a legislação do PNAE veda isso então foi por isso que não foi utilizada essa fonte obrigada nós vamos passar então para a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão neste momento então nós vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer desta reunião do tema de matiz os parlamentares que ainda desejaram apresentar requerimento podem também manifestar oralmente lembrando que nós vamos fazer a leitura dos requerimentos e a gente vai fazer a votação em bloco passando por cada comissão que compõe essa audiência aqui a de direitos humanos defesa da mulher defesa da pessoa com deficiência esporte nas ilhas juventudes prevenção e combate ao crack e a comissão do trabalho então sobre a mesa o requerimento do deputado André Quintão que solicita que seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento social pedido de informações detalhadas das ações desenvolvidas e ainda desenvolvimento dirigidas aos empreendimentos da economia popular solidária considerando em especial o artigo 12 inciso 1º a linha B da lei 23.631.2020 durante a pandemia do coronavírus o que inclui quantitativo detalhado das ações desenvolvidas incluídas em quais programas de governo dados detalhados dos segmentos populares atingidos reitero-se ainda os termos do requerimento 5.989.2020 aprovado pela Assembleia Legislativa do deputado André Quintão solicita que seja encaminhada a secretaria-geral do estado de Minas Gerais e a secretaria de desenvolvimento social pedido de informações sobre as medidas adotadas visando a maior publicidade e fortalecimento do aparato estatal para prevenção e combate à violência contra a mulher a criança e o adolescente dada o contexto da pandemia do coronavírus do deputado André Quintão solicita que seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento social pedido de informações sobre quais medidas e ações desenvolvidas ou em desenvolvimento pela secretaria para atendimento aos povos indígenas e comunidades tradicionais de Minas Gerais além da distribuição de cestas básicas considerando o plano de contingência diante da pandemia de coronavírus do deputado André Quintão solicita que seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento social a secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento e a secretaria de estado da educação pediu de informações de quais foram as ações desenvolvidas pelo governo para o fomento ao programa de aquisição de alimento da agricultura familiar e distribuição para as famílias com crianças e adolescentes em idade escolar em todo o estado desde o início da pandemia do coronavírus incluindo o seguinte quais foram as ações inseridas em quais programas quantitativo de famílias beneficiadas quais produtos foram adquiridos de quem foram adquiridos enfim que as informações das ações realizadas sejam detalhadas o máximo possível do deputado André Quintão solicita que seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento social pedido de providências para prorrogar o prazo de entrega de cestas básicas aos povos indígenas e às comunidades tradicionais de Minas Gerais bem como ampliar os segmentos a serem beneficiados do deputado André Quintão solicita que seja enviado também a CEDES pedido de providência para a prorrogação do programa Renda Minas do deputado Celinho Citrocel que seja encaminhado a CEDES e pedido de informações sobre quais os recursos alocados no fundo estadual do trabalho e a sua destinação para fazer frente ao desemprego crescente agravado pela crise sanitária e o que isso significa em termos de expectativa de geração de emprego do deputado Celinho Citrocel solicita que seja enviado também a CEDES pedido de informações sobre quais as medidas adotadas para conter o avanço do desemprego no Estado e quais as medidas previstas pelo governo para enfrentar o desemprego no pós-pandemia do deputado Celinho Citrocel solicita que seja encaminhado também a CEDES pedido de informações sobre o que foi feito para apoiar os trabalhadores do setor da cultura lazer e entretenimento diante dos impactos da pandemia no setor e se houve articulação das secretarias afins do deputado Celinho Citrocel solicita que seja encaminhado a CEDES pedido de informações sobre quais medidas estão previstas no planejamento do Estado para atender o trabalhador pobre com pouca qualificação os informais e os trabalhadores rurais do deputado Celinho Citrocel solicita que seja encaminhado a CEDES pedido de informações sobre quais as medidas adotadas pelo governo para a manutenção dos empregos durante a pandemia quais as medidas estão sendo programadas para o fomento ao trabalho a economia popular solidária a articulação de trabalho e emprego e quais medidas estão sendo tomadas para a criação de frentes de trabalho durante o próximo período do deputado Celinho Citrocel requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES pedido de informações sobre como ficaram os serviços sócio-assistenciais durante a pandemia se houve descontinuidade de atendimento quais medidas de proteção sanitária estão sendo adotadas nos equipamentos da política de assistente social e quais as medidas de apoio oferecidas pelo Estado aos municípios e as entidades parceiras nesta área o deputado Celinho Citrocel solicita que seja encaminhada a CEDES pedido de informações sobre qual a perspectiva e o cronograma para a implantação do PIS aprovado pela Conferência Estadual para a Proteção Social Especial e sobre qual o cronograma para a ampliação dos recursos do Fundo Mineiro de Assistente Social bem como para a ampliação dos serviços atuais do deputado Celinho do Citrocel requer que seja encaminhada a CEDES pedido de informações sobre quais áreas serão ofertadas as qualificações profissionais prometidas pelo governo e quais setores da economia receberão investimentos públicos para absorver a mão de obra qualificada e qual o papel e qual o papel da outra amiga que ela cumprirá nesse processo de qualificação Celinho do Citrocel requer que seja encaminhada a CEDES pedido de informações sobre quais sobre quais estão sendo planejadas seja encaminhada a CEDES quais as ações estão sendo planejadas para o pós-pandemia do Celinho do Citrocel requer que seja encaminhada também a CEDES pedido de informações sobre quais as providências os investimentos e o cronograma serem realizados para consolidar a economia popular solidária no Estado eu passo a presidência então vamos colocar isso em votação tem mais requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja encaminhada a CEDES e pedido de informações sobre a possibilidade de continuidade do Bolsa Merenda e Renda Mínima em 2021 considerando a pandemia a ausência do calendário do retorno às aulas e o empobrecimento da população Ana Paula Siqueira requer que seja encaminhada também a CEDES pedir de providências para que seja realizada por parte desta pasta um módulo de ensino à distância EAD para promoção dos conselhos municipais de política sobre drogas em todo o Estado deputada Ana Paula Siqueira requer que seja encaminhada a CEDES e pedir de informações sobre o plano mineiro intersetorial de cuidados tratamento e prevenção do uso abuso de álcool tabaco e outras drogas o estágio em que se encontra e prazos para implementação da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja encaminhada a CEDES e pedir de informações sobre qual será o papel desempenhado pela pasta no processo de implantação do módulo de cogestão nas unidades socioeducativas de internação do Estado da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja encaminhada a CEDES e pedir de informações sobre o processo de implantação do banco de empregos para as mulheres vítimas de violência previsto na lei 23.680 de 6 de 8 de 2020 originário do projeto de lei 176.2019 de autoria desta parlamentar em votação em votação os requerimentos em processo nominal começando pela comissão de direitos humanos como vota a deputada Andréia de Jesus voto sim presidente em todos os requerimentos como voto o deputado Betão abriu o microfone Betão favorável a todos os requerimentos presidente eu Leninha voto sim aos requerimentos apresentados na comissão de defesa de direitos das mulheres como vota Andréia de Jesus como vota Andréia voto sim presidente Celise Laviola Celise Laviola voto sim presidente como vota Zé Guilherme voto sim senhora presidenta eu Leninha também voto sim na comissão de defesa da pessoa Beatriz Serqueira como vota voto sim aos requerimentos presidenta da comissão de defesa da pessoa com deficiência como vota a deputada Laura Serrano voto sim presidente deputado Zé Reis deputado Zé Reis deputado Zé Guilherme voto sim senhora presidenta isso prevenção e combate ao crack como vota a deputada Ana Paula voto sim presidenta deputada Laura Serrano voto sim deputado Zé Guilherme deputado Zé Guilherme voto sim senhora presidenta da comissão de esporte lazer e juventude como vota a deputada Laura voto sim vota deputado Zé Guilherme voto sim senhora presidenta eu voto sim comissão de prevenção e desculpa comissão do trabalho como vota o deputado Celinho Beatriz Serqueira voto sim aos requerimentos presidenta deputado Betão voto sim aos requerimentos presidenta deputado não está aqui não Ana Paula Siqueira como vota vota sim eu passo a presidência para o deputado Zé Guilherme para ele já recebeu para presidir requerimentos de minha autoria são três requerimentos passo a presidência ao deputado Zé Guilherme eu peço licença ao deputado para ler os requerimentos que eu creio que você não não conseguirá ler só abre o microfone deputado Zé Guilherme sim a mesa que não estava aberta sim presidente por favor faça a leitura eu vou fazer a leitura presidente Zé Guilherme em seguida você devolve a presidência para eu pedir para a deputada Beatriz que está presencialmente proceder a votação que a gente vai fazer por comissão em comissão está certo? ok então as deputadas Lenin Andréa de Jesus Beatriz Serqueira e deputada Andréa então solicita que seja encaminhada a C10 e pedir de providências para que a mesa estadual de diálogo negociação permanente com ocupações urbanas e rurais apresente ações de conciliação e mediação efetivas junto ao centro judiciário de solução e conflito de cidadania seja o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no sentido de garantir a segurança da posse dos direitos humanos no contexto da pandemia da deputada Leninha solicita que seja encaminhada a C10 e pedir de providência para ofertar custos de capacitação à distância direcionada aos conselhos municipais de políticas sobre drogas visando seu fortalecimento esse já foi aprovado não? da deputada não? ok da deputada Leninha requer que seja encaminhada a C10 e pedir de providência para que promova articulação com a Secretaria de Estado e Educação para a realização de ações voltadas aos estudantes com deficiência durante o período da pandemia do Covid considerando as suas necessidades específicas de apoio para o acompanhamento de aulas à distância passo então a presidência para a deputada Beatriz Serqueira para colocar em votação obrigada presidenta nós vamos realizar a votação por cada comissão que participa dessa audiência da Assembleia Fiscaliza começando pela comissão de direitos humanos como vota a deputada Leninha em relação aos requerimentos que foram apresentados voto sim presidente obrigada deputada como vota a deputada Andréa de Jesus voto sim presidente obrigada deputada como vota a deputada o deputado Betão favorável presidente obrigada deputado continuando a votação dos mesmos requerimentos agora na comissão de defesa da mulher como vota a deputada Andréa de Jesus voto sim presidente obrigada como vota a deputada Celise Laviola voto sim presidente obrigada deputada como vota o deputado Zé Guilherme voto sim senhora presidenta obrigada deputado como vota a deputada Leninha voto sim presidenta obrigada vamos agora a votação pela comissão de defesa da pessoa com deficiência como vota a deputada Laura Serrano voto sim obrigada deputada como vota o deputado Zé Guilherme voto sim senhora presidenta obrigada deputado como vota a deputada Celise Laviola voto sim presidente obrigada deputada votação agora pela comissão de esporte lazer e juventude como vota a deputada Laura Serrano voto sim obrigada deputada como vota a deputada Leninha voto sim obrigada deputada como vota o deputado Zé Guilherme voto sim obrigada deputado obrigada pela comissão agora de prevenção e combate ao CRAC como vota a deputada Laura Serrano voto sim obrigada deputada como vota o deputado Zé Guilherme Voto sim. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Obrigada, deputada. Vamos agora pela comissão de trabalho. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota o deputado André? Deputado André Quintão? Como vota, então, a deputada Leninha? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Celinho? Na ausência do deputado Celinho, sou sua suplente, eu voto sim aos requerimentos. Votação concluída, deputada. Requerimentos aprovados. Devolvo à presidência dos trabalhos dessa audiência para a deputada Leninha. Obrigada, deputado Zé Guilherme, deputada Beatriz Serqueira. Estamos consultando os deputados e as deputadas que participaram dessa sessão. Se gostaria de apresentar oralmente algum requerimento que foi discutido nessa audiência e que a gente não formulou. se tem alguém que queira fazer oralmente. Ninguém se manifestou. Então, nós vamos, então, proceder. Nós só vamos voltar, no primeiro bloco de aprovação dos requerimentos, na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, o Zé Reis não votou. Então, a Celise Laviola poderia votar. Então, eu passo novamente, né, passando novamente por essa comissão. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Como vota a deputada Zé Guilherme? Voto sim. E como vota a deputada Celise Laviola? Voto sim, presidente. Obrigada, deputados e deputadas. Então, encerramos essa fase. Antes da gente encerrar, nós vamos passar a palavra para a secretária, como a gente tinha combinado para ela fazer ainda algum comentário sobre alguma política que não foi abordada durante as nossas perguntas ou que o prazo não foi suficiente na apresentação dela para que ela possa se pronunciar antes do encerramento. Senhora Presidente, deputada Leninha, eu acho que eu vou... Muitas das coisas que eu iria falar estão nos requerimentos e eu prefiro responder. Mas eu gostaria de fazer aqui uma solicitação. Na próxima Assembleia Fiscaliza, que a CEDES tivesse um tratamento especial no tempo de apresentação, porque nós conversamos lá na CEDES e falamos sobre sete políticas. Então, são vários temas e que a gente precisa de um espaço maior, um tempo maior para apresentar as nossas realizações. Então, eu gostaria de deixar esse resultado, essa solicitação aqui, para a próxima Assembleia Fiscaliza. E eu gostaria também de agradecer essa oportunidade, porque eu acho que é um espaço aqui na Assembleia, é um espaço de fiscalização, mas é um espaço de construção das políticas públicas, principalmente na área de desenvolvimento social. Então, essas conversas, os pedidos de requerimento, isso faz parte de uma construção coletiva, porque o que nosso objetivo é atender, na nossa pauta de desenvolvimento social, aos mineiros mais vulneráveis, para que eles se tratem, saiam dessa vulnerabilidade e sejam cidadãos mineiros com C maiúsculo, IEM maiúsculo de mineiros. Então, eu gosto, por isso que eu agradeço as oportunidades de estar aqui. E só solicito um pouquinho mais de tempo para falar das realizações. Vamos responder todos esses requerimentos em tempo mais ágil possível, mas, como eu sou uma pedinte veterada, e eu tenho sete políticas, e vocês falam que realmente eu tenho um orçamento minuto, eu gostaria de falar para vocês que eu venho conversar com vocês sobre as emendas parlamentares para 2021. Então, é uma coisa que eu gostaria dos projetos de vocês, nós fizemos um portfólio e viemos conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, secretária. A gente até entendeu o apelo dela, e, de fato, são muitas políticas dentro da secretaria, em vez de 20 minutos, a gente até concedeu 30, e nessa parte final, o acordo que a gente tinha também era esse. Se ela não conseguisse abordar todas as políticas que a secretaria tem, a gente abriria esse espaço. Agradeço mais uma vez os deputados presencialmente, as deputadas, os que acompanharam remotamente, os que nos acompanharam pela TV Assembleia. Muito obrigada por mais uma atividade concluída, e a gente segue nesse trabalho importante do Assembleia Fiscaliza, uma ferramenta importante não só para o governo do Estado, mas para nós parlamentares e para a população, de modo geral, de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, da secretária e das convidadas e convidados da secretaria que também estiveram presentes, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto